pegar, enquanto a gente libera lá a nossa transmissão também. Show. Bom, é muito frio aqui em São Paulo, mas a gente tem que bater esse papo, né, faz um tempo já que a gente não se reunia. E é isso aí. Eu vou até deixar meu microfone fechado, quando eu não for falar, porque eu tô tossindo bastante. Isso aí, melhor, né. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Esse espaço hoje é de vocês, né. A gente tá aqui pra conversar mais um pouquinho. Logicamente que nem todos que estavam na nossa última reunião estarão hoje, mas em off aqui eu vou analisar algumas contas daquelas que nós analisamos, né, na nossa última reunião, quase 30 dias já. E vamos ver as evoluções, né. Vamos ver as evoluções. Enquanto isso, a gente vai batendo papo, vai tirando algumas dúvidas. Muita gente com dúvida ainda sobre a nova tributação, tributação não, desculpa. A nova tarifa fixa da Shopee, né, e do Magazine Luiza também. Então, é o momento da gente conversar sobre isso aí. Beleza? Pessoal que tiver sem microfone e quiser deixar as suas mensagens no chat, como o Luciano fez aí ao lado direito. Tem o botãozinho, né, chat com todos. Você pode deixar a sua mensagem aí que a gente vai ler pra você aqui, a sua dúvida, a sua mensagem, tá bom? Boa noite aí, Luciano. Boa noite. Chá. O pessoal tá com frio hoje também. O pessoal tá meio atrasado hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, enquanto o pessoal chega aí, quiser deixar as suas perguntas, pode deixar. Ou em áudio também, melhor ainda, tá bom? Deixa eu só ver como é que tá no YouTube aqui. Boa noite aí pro Ivaldo Barroso. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Ivaldo Barroso. Estamos ao vivo aqui no YouTube também. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu, Ivaldo. Você é novo por aqui, Ivaldo? Sou, sou novo sim. Na verdade, eu cumpri o método faz um tempinho, né? Sou aqui, alguns probleminhas aí, fiquei afastado. Ah, sou. Não estou prosseguindo, mas agora eu já quero dar prosseguimento aí. Show, maravilha, maravilha. Isso aí. Bom, tá chegando também a Celia, acho que tá chegando por aí também. Pessoal, pessoal, chegar aqui, a gente já começa a bater um papo aí também. Certo? Deixa eu ver como é que tá aqui no... Deixa eu ver como é que tá aqui no YouTube. Ah, esse que frio é esse. Bom, beleza. Vamos lá. Vamos dar segmento aí. Quem quiser chegar, chega depois. Bom, eu vou pegando aqui em off algumas contas, né? Da nossa última... Da nossa última... Da nossa última conversa. Deixa eu ver quando é que foi aqui. Teve bastante coisa nova de lá pra cá. Show. Foi em 20... Exatamente 24, 25 dias, né? Legal. Eu vou deixar... Eu vou deixar aqui... Dia 27 do 4. 20... 20... 27 dias. Eu vou pegando algumas lojas aqui. Não vou mostrar hoje lojas, tá? Hoje eu quero realmente... Ter esse tete com vocês. E deixar vocês realmente... Exporem, né? O que que tá pegando. Dúvidas que tenham. Dificuldades que estão enfrentando. Bom. Muito bom. E hoje o espaço é de vocês aqui. Aproveitar que tá meio fraquinho, né? O pessoal acha que deve estar com frio em casa. Acho que fica mais fácil da gente conseguir... Conversar aí. Tá bom? E aí, quem é o primeiro aí a... A falar, aí fica à vontade. Elizabeth. Não, Elizabeth, não. Celia, quer falar alguma coisa? Celia, como é que tá a sua... Sua retomada, né? Você ficou um pouquinho afastada. Aí voltou agora. Você acha que até vem da sua, né, Celia? Na semana passada. Quer deixar alguma coisa aí? E o Evaldo também, que se tiver com... Você que é novo, Evaldo? Deve ter bastante dúvidas rondando o seu espaço aí, né? Ou, se não quiser deixar em áudio também, pode deixar no chat. Aqui do lado, se tiver vergonha de falar, fica à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegando algumas lojas aqui, para fazer essa análise aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa. Oi. Oi. Oi, é a Celia. E aí, Celia, tudo bem, minha amiga? Tudo. Eu não fiquei afastada, não. Eu só tava tentando arrumar aquela montoeira de anúncios, que eu não conseguia. Você teve problema com a upseller, não foi, Celia? É. Até agora, eu não consegui entender como funciona o direito da ferramenta, então eu não tô usando muita ferramenta. Mas teve outro problema, não foi na sua conta, não foi aquela questão da validação de facial também? É, no caso, ela não conseguiu acessar a minha conta do Mercado Livre, né, para subir a planilha, porque precisava de reconhecimento facial, então ela subiu pela upseller. Só que muitas fotos da upseller não subiu, alguns faltou, faltou, eu tive que colocar coisas nos anúncios que faltavam, né? Então, isso demorou um pouco, né? Mas eu tenho uma pergunta, assim, é, depois de quanto tempo que você lança a sua loja, é que você começa a vender no Mercado Livre? Você, não tem, não tem, não tem prazo pré-estipulado, né? A partir do momento que você criou o anúncio, ele já tá apto à venda, né? Aí o que vai contar muito é em relação à qualidade do seu anúncio, a disponibilidade também do seu anúncio em relação à palavra-chave, aquilo que a gente sempre fala. Não tem data, né? A gente tem uma, dentro da categoria de joias, né, eu falo porque já trabalho com ela há um bom tempo, eu tenho uma estimativa aí, e pra ele começar, pro Mercado Livre, a começar a entregar o seu anúncio, em 7 a 10 dias. Começar a entregar assim, sabe, ter algumas visitas por dia. Esse algumas ele pode variar muito, conforme a gente já falou. Palavras-chave, fotos, oferta do produto, tá? Mais uns 7 a 10 dias aí pra começar a entregar a visita. E as vendas, minha amiga, é... É incalculável, né? Pode vender na primeira visita, pode vender na centésima, tá? Na última vez, Ciri, você não, acho que você não tava presente, né? Me faz uma gentileza, me manda no WhatsApp que eu acabei de mandar no grupo pra vocês, me manda no particular o link da sua loja. Deixa eu dar uma olhadinha lá como é que tá a sua loja aqui no off, e aí eu posso tentar te ajudar também. É, eu criei vídeos, né, pros video shots do YouTube. Isso. Então, criando os vídeos, eu passei a postar no Facebook. Isso eu tô há uma semana, foi assim que eu consegui essa venda que saiu. Excelente, Ciri. Isso me deu visualizações na minha loja, e eu consegui fazer venda. Porque ela tava... As pessoas não tinham visitas, mas eu não tinha vendas. Uhum, é. As visitas, Ciri, elas sempre vão ser maiores do que as vendas, né? Eu costumo dizer que se tá tendo visita, é porque o seu produto, ele é buscado pelo usuário. As vendas, realmente, vai depender aí de algumas outras situações, que a gente já falou, né, ao longo desse tempo aí. Principalmente a oferta do produto, tá? Mas manda pra mim, manda pra mim depois o link, que eu vou dar uma olhadinha na tua loja aí. É, que as palavras-chave, quase em todos os anúncios, já foi colocado. Isso. Agora que eu tô colocando todo dia um anúncio novo, né, de produto novo da sua loja, e todo dia eu multiplico o anúncio que não tem... Os anúncios que não tem, no caso, frete grátis. Ah, tá, o frete grátis. Tá. Então, eu tô fazendo, todo dia eu faço um pouquinho, porque como eu não tenho esse tempo de ficar o tempo todo mexendo na loja, então eu faço, eu fiz uma meta. Todo dia eu faço um vídeo, todo dia eu duplico um anúncio, todo dia eu... Todo dia eu subo vídeo, todo dia eu faço sempre alguma coisinha. Então, eu vou demorar um pouquinho mais, mas eu chego lá. Não, mas a ideia é que realmente tenha continuidade, né? Agora demorar, assim, é normal. Não esquenta. É, que agora que eu vou ter tempo, porque agora acabou o verão, né, chegou o frio, daí meu trabalho na praia acabou. Ah, você é do crepe, né? Do crepe na praia? Isso, eu vendo crepe na praia, mas como eu travei, né, porque eu tava esperando uma cirurgia, daí eu tive problemas de saúde, então... Aham, entendi. Ah, então eu tô tentando ter uma loja, né, ter um trabalho em casa, porque meu corpo não aguenta mais trabalhar na praia. Sensativo, né, minha amiga? É, então eu tô aí com a esperança dessa loja, sabe? Tá. É, me manda a tua loja, vamos dar uma olhadinha na sua loja. É, tem uma estratégia, tem uma menina que tá usando agora, ela falou comigo na, na, hoje é terça? Na quarta-feira da semana passada. O que ela tá fazendo, galera? É uma estratégia antiga, mas funcionou no passado, pode funcionar hoje, né? Estratégias e táticas a gente sempre tem que levar em consideração. O que ela tá fazendo? Ela cria três anúncios, né, do mesmo produto. Por exemplo, corrente masculina, elo grumê, colar masculino, elo grumê, ela vai mudando as palavras-chave, né? E a última como cordão, por exemplo. Ela muda sempre palavras-chave. E aí, dentro desse, aí ela deixa rodar esse anúncio por dez dias. Dentro desses dez dias, ela faz uma análise de visitas, né? Foi como a gente falou. Normalmente, sete a dez dias, o Mercado Livre já tem que estar entregando o seu anúncio. Se der dez dias ali, e o Mercado Livre não entregar o seu anúncio, não tiver tendo visitas, é bom dar uma mexida na palavra-chave. Beleza, depois de dez dias, ela pega o melhor anúncio, né? Desses três, o que teve mais visitas, e ela tá duplicando esse anúncio pra ofertar o frete grátis. Então, ela, de três, ela faz o quarto anúncio com frete grátis e na categoria, e na condição do premium, tá? Então, ela fica com quatro anúncios desse mesmo produto. O primeiro como colar masculino, o segundo como corrente, o terceiro como cordão. E aí, dos três, o que tiver mais número de visitas, né, ela duplica com o frete grátis, tá? E aí, depois de um mês, ela falou pra mim que ela exclui os dois que tiverem o menor número de visitas. Desde que, cara, isso é muito importante. Porque, às vezes, você exclui um anúncio que não tem visita, mas você não sabe onde que você tá mensurando isso. Exemplo, o primeiro, o anúncio mais visto dela teve 20 visitas, tá? É um exemplo. O segundo mais visto teve 15. O terceiro teve 5, aí ela exclui. Os dois últimos anúncios, ele tem que ter 50% abaixo, né, de visitas do que os dois primeiros. Então, 100% é 20 visitas, foi o caso do primeiro, a metade disso são 10 visitas. Se os dois últimos anúncios tiverem menos de 10 visitas, ela exclui, tá? Isso é uma estratégia que a gente usou lá no passado, quando o mercado livre destrinchou pra premium e clássico. E funcionava muito bem, porque você conseguia manter, era premium com frete grátis, clássico com frete grátis, premium sem frete grátis e clássico sem frete grátis também. E você conseguia manter. Só que hoje em dia, a gente sabe que o mercado livre não gosta que você tenha ali dezenas, centenas de anúncios duplicados, tá? A gente sabe que isso aí não é certo. Mas ela continua fazendo essa estratégia e depois, no final, ela exclui dois anúncios dessa lista. É uma estratégia que dá pra gente tentar trabalhar. Eu vou até fazer uma análise aqui em uma conta que eu tenho, pra ver se rende alguma coisa, né? A gente tem que ter uma mensuração. Mas o que a gente precisa entender, esse ali e o pessoal que também tá com a gente, é o seguinte. Esse jogo de palavras-chave, ele deve ser constante até sair a primeira venda. Quando sair a primeira venda, você não consegue mais editar o título do anúncio, tá? Mas essa mudança de palavras-chave é primordial. Não tem receita de bolo pra sair a primeira venda ou as vendas, tá? O que você tem que fazer realmente é ir testando. Por exemplo, cara, essa semana eu tive três vendas em uma conta minha de um produto que ele subiu numa planilha de teste que eu fiz. Ele subiu, acho que ele nem tá aqui mais, que eu até tirei umas fotos melhores dele. Tava lá, colar masculino modelo 02. E, incrivelmente, saíram três vendas, assim, no intervalo de 12, 15 horas. Cada uma. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Então, assim, é imprevisível essa situação, mas só quando a gente consegue fazer essa análise criteriosa, a gente consegue ter um resultado um pouco mais efetivo, tá? Sempre excluindo os anúncios com o menor número de visitas. Tá bom? Primeiro passo. Primeiro passo. Eu já respondo o seu comentário, Elisabeth. Primeiro passo. Sempre análise de dados. Vamos ver lá como é que tá a porcentagem lá que o Mercado Livre recomenda. O segundo. Troca de palavras-chave constante. Não tá vendendo? Troca a palavra-chave. Muda. Tenta mudar uma foto. Às vezes tá com a foto de capa com fundo branco. Joga uma outra foto lá. Nem que seja uma foto ambientada pra dar uma mexida nesse anúncio. Mas a gente precisa entender essa situação. Tá bom? Elisabeth, eu costumo dizer que não é sorte. Sorte não existe em vendas. Eu costumo dizer que eu vendi essas três peças porque eu pelo menos anunciei, né? Se eu não tivesse anunciado, não ia ter como não. Mas cada um entende da forma que der, né? Eu também, eu até chamei minha esposa e falei, não acredito nisso, cara. Às vezes a gente faz ali cinco, dez, quinze anúncios, o anúncio não tem nem visita. Aí você vai lá, colar masculino, modelo 02. Pumba, três vendas no produto. Tem que... Inclusive eu até mandei ele pro full. Aproveitei que o anúncio vendeu, eu mandei pro full também. Não tem jeito. Tá bom? Essa análise que eu falei pra vocês, pro pessoal também, eu vou tentar fazer em vídeo, tá? Porque certamente ficou confuso. Até eu, pra explicar, eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Mas eu vou tentar mostrar em vídeo isso pra vocês, tá? É uma estratégia muito, muito antiga mesmo. Mas, quem sabe, né? Quando a gente não tem nada, o... Como é que é? O dobro... O dobro do... Ah, sei lá. Não vou lembrar o ditado popular. Que a gente sempre busca essa evolução. Beleza? Eu vou tentar montar isso daí em vídeo pra vocês. Beleza? Fala, Silvio. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Como é que tá por aí? O monstro do... O monstro do Eds aí no Rio Grande do Sul. Certo? Celi, deu pra entender um pouquinho, minha amiga? Deu pra entender um pouquinho essa questão? Principalmente você que tá focada na mudança de anúncios? Sim, eu entendi, sim. Ah, outra coisa. Mas a estratégia que eu usei pra vender, né? Pode ser que ajude outros aí que tão na live. Eu usei... Eu usei fazer o video shots. Eu fiz uma montagem dos vídeos, das fotos que não tinha vídeo. Joguei no YouTube shots. E do YouTube shots eu compartilhei no Facebook. Aí entrei em grupos de noivas, casamentos, eventos, festas. Eu ponhei bastante coisa no dia dos namorados e coloquei no primeiro comentário fixado eu coloquei o link da compra do produto. E isso deu pra mim bastante engajamento na minha loja. Exato. Excelente, Celi. Tu fez certinho. Tu tá levando pessoas, né? Pra dentro do mercado livre. Só toma cuidado, né? Toma um pouquinho de cuidado aí. Porque... É quase isso. As más línguas dizem que que o mercado livre não permite isso. Não tem nada específico. Não tem nada... É... Em relação a isso, né? A gente... Eu usei muito também, né? Trazer tráfego aí de redes sociais pra dentro do mercado livre. Eu acho que não tem problema nenhum, né? Mas toma cuidado. Caso aconteça alguma coisa, né? É... Abra um chamado, explica a situação, né? Mostra os clientes. Fala, não. Tô divulgando em outras redes sociais. Mas são pessoas que eu não tenho acesso. Tá bom? Mas excelente. Manda aí, Silvio. Diga aí, meu amigo. Como é que tá por aí? Tá mutado. Aí... Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. É... Bato que é... Cada vez que solta as dúvidas aí, é... Nossa... Se eu for anotar, vou encher o caderno aqui. Bom, vamos lá, cara. Assim, Carlos, eu tenho duas dúvidas, tá? A primeira, assim... Eu não trabalho com o drop da RIC9 nas plataformas, tá? No marketplace do Facebook. A Celi falando no Facebook, do Mercado Livre e nem da Sopi. Eu quero trabalhar com o drop da RIC9 na minha estrutura, na minha loja, porque eu tenho loja, eu tenho domínio e loja lá na Shopify. E eu quero trazer os produtos da RIC9 pra dentro da minha loja, pra eu ter um controle melhor e tal. Bom, essa é a minha dúvida. Eu consigo cadastrar na minha estrutura os produtos da RIC9? Ser parceiro da RIC9 no drop com estrutura própria? Essa é uma dúvida. E a segunda, cara, eu sempre vejo tu falando assim, ó. Galera, faz o... Faz o kit, faz o kit. Pô, o kit é o que muda o jogo mesmo. Pra ter... Pra ter um produto único, né? Que nem a gente sempre fala. Tu tem um produto único na medida que tu faz o kit. E como eu mando a etiqueta de envio? Por exemplo, eu vendi a pulseira e uma aliança, tá? Fiz um kit. Eu mando... Eu mando pra ti. Eu mando... Tá, essa aí é a minha etiqueta de envio lá. É a minha declaração de conteúdo. É a minha nota fiscal. No caso, pra mim é a declaração de conteúdo. E eu mando pra ti, pra vocês, pra RIC9 especificado, uma pulseira com a school lá da pulseira e a school da aliança, por exemplo. Essas duas dúvidas. E obrigado, cara. Tamo tocando no Edson aí. Dá uma parada agora. Tu sabe que eu trabalho com o CrossDoc e o CrossDoc eu dependo do fornecedor. acessa o estoque dele pra eu poder subir anúncio. Mas tem várias coisas acontecendo aí pelas tuas dicas. Valeu, obrigado. Tamo junto, meu amigão. Silvião, primeira pergunta, né? Se você pode trabalhar com os produtos RIC9 na Shopify e qualquer outra plataforma de lojas virtuais. Cara, excelente. Poder você pode, né? Poder você pode. Agora, saiu um trecho de uma live que eu participei com o Sérgio Maia ontem, onde eu mostrei no detalhe, né? E a loja virtual, cara, ela é muito, ela é muito perigosa. Porque você cria ali uma loja virtual, mas ninguém sabe, né? Quem é a loja do Silvio, o que é a loja do Silvio. Eu indico, meu irmão, de verdade, que você concentre os seus esforços nos marketplaces. A sua loja virtual, eu já chamo você, tá, Thaís? A sua loja virtual, ela... Ela sim deve existir, mas é algo, cara, que não vai te trazer retorno tão cedo. É algo que você tem que ir colocando ali o tijolinho, sabe? Sabe aquela construçãozinha na sua casa que você faz de final de semana? É aquilo. Mas você poder, você pode, tá? Desde que você instale na sua loja virtual um método de envio, melhor envio, cangu, manda bem, tem dezenas, né? Acho que até a Nuvem Shop tem a própria dela. Quando vender, né, vai ser calculado o frete, e aí você manda essa etiqueta de envio pra gente. Ou, vou te dar uma estratégia aqui que um outro mentorado nosso tá fazendo. Ele trabalha com o Instagram. O que que ele faz, o Silvio? Ele, todos os... Todas as vendas dele, ele coloca frete grátis. O que que ele faz? Por exemplo, ele pega um brinco desse daqui. Né? Um brinco desse daqui. Lá na RIC9 vai sair por, sei lá, nove reais pra vocês. Até um produto novo que vai ser liberado pros alunos agora dia... Dia primeiro. É, nove reais. Ele coloca no Instagram, no Facebook, TikTok, sei lá, ele vende em rede social. Ele coloca lá, 59 reais com frete grátis pra todo o Brasil. Por que isso? Porque o frete mais caro pra um produto desse tamanho aqui, no Brasil, vai sair na faixa de 25 reais que é pro estado da Matá. É um produto pequeno, né? Vai por... Vai por mini pack, vai por carta registrada, sei lá, né? Enfim, aí ele que define. E aí, cara, o que que ele faz? Ele evita aquele lenga-lenga. Porque na rede social é o seguinte. Ah, gostei desse brinco. Quanto que é? Ah, é nove reais. Aí o cara vai lá, demora duas, três horas pra te responder. Ah, beleza. E o frete? Aí você fala. Qual que é o seu CPF? E fica nesse lenga-lenga. Né? Você manda mensagem, o cara vai te responder daqui tantas horas e você vai responder ele depois de tantas horas. Então, pra cortar tudo isso, ele já coloca, olha, 59 reais com frete grátis. Aí ele vende, né? O produto. Ele pega, paga nove reais nesse produto, por exemplo, na RIC9. E o frete mais caro pro Brasil é 25. 25 mais nove, 34. Ele vendeu a 59 e ele ainda ganhou 25 reais. Pô, se o cara for de São Paulo, o frete vai sair 12, 13 reais. Se for do Rio de Janeiro, vai sair por 15. Entendeu? Então, ele nunca vai perder. E ele corta, cara. Aquele, aquele, aquele dilema de quanto que é o frete? Qual que é o seu CPF? Meu CPF é tal. Pô, o Correios fica 29. Nossa, mas ficou caro. E aí fica aquele troca-troca. Então, assim, você pode utilizar essa estratégia nas redes sociais. Na sua loja virtual, não tem problema. Se você quiser montar uma loja virtual com frete grátis, faz essa mesma estratégia. Né? Você coloca lá, frete grátis pra todo o Brasil. Cara, coloca, coloca, por exemplo, Você vai pagar 10 reais no produto na REC9? Você quer vendê-lo por 30? Então, você coloca mais 25. Então, ele ficaria por 10, 40, 65 reais com frete grátis pra todo o Brasil. Que aí você vai converter. O frete grátis, ele converte muito bem, cara. Ele converte muito bem. Então, você pode vender. E a tua segunda pergunta? A respeito dos kits, quando eu vender o kit, como eu envio pra REC9, claro que a minha etiqueta de envio vai sair um só. Mas aí, ali no WhatsApp, eu coloco. No caso, tô dando o exemplo da pulseira e da aliança. Eu coloco ali a school tal, tá pedindo tal, por exemplo. Com a etiqueta e como eu mando. Na sua etiqueta, vai sair lá. Kit, corrente, masculina e pulseira. Enfim. Kit, corrente, masculina e pulseira. Beleza. Quando você for lá na REC9, você vai ir lá na corrente masculina, adicionar ao carrinho. Vai na pulseira, adicionar ao carrinho também. E aí, você finaliza o pagamento das duas. O que você vendeu, o que você vendeu na declaração de conteúdo, você tem que comprar na REC9 no mesmo pedido. Tá? Se você fez um combo lá de, sei lá, quatro brinquedos, depois você vai na REC9 e compra todos no mesmo pedido. E manda junto com a etiqueta. Não tem problema nenhum. Entendi, entendi. Carol, só uma coisinha. É porque, cara, é assim, não parece, tá? Mas, às vezes, o que tu fala, cara, eu levo muito a risca, muito a tipo, o cara não tá falando e tal. Não é nem questão de falar, porque é que nem tu fala nas lives. Eu tô fazendo isso e tô passando pra vocês. E que nem tu falou, cara, criei a marca de vocês, né? Eu criei a marca e tal. Eu falei, nossa, cara, é isso. Criar a marca muda o jogo, claro. Então, eu quero ter relevância na minha loja, na minha loja, entendeu? Claro que aí a gente tá Instagram, já criei um Instagram mais forte, tô postando na loja. Eu quero, se me permite falar, eu quero trazer influencers pra divulgar a minha loja, né? Pagando, eu já fiz uma pesquisa, é barato, tá? Por exemplo, um influencer de até uns 10 mil seguidores tá cobrando 100 reais pra fazer 3, 4 stories, até 5 stories, entendeu? Então, eu quero ter a marca, a loja ser reconhecida, entendeu? Sim. Dei um boizinho aqui. Pra loja ser reconhecida com os produtos. Então, eu preciso ter produto. E como tu sabe, a gente tá se capitalizando. Tu sabe que eu trabalho com cross-talking. E tem que ter o produto, porque a pessoa vai entrar na loja, vai na bio, vai tá a loja lá com prisioneirinha, com brinquedo, com um monte de coisa. E isso vai dar, dando credibilidade e relevância, claro. Que é um trabalho de longo prazo, mas que nem tu falou, é tijolinho por tijolinho. E eu queria levar as duas coisas junto, Marketplace, Shopee, Amazon. Que a Amazon é cocaiar de Aquiles, que não me aprova por nada. Mas já trabalhando na minha marca, pra daqui a 2, 3, 5 anos, ela tá consolidada. Mas valeu pelas dicas aí, obrigado por ter tirado as dúvidas aí. Eu que agradeço, meu amigão. A marca, ela é imprescindível, né? Pra tudo, cara. Pra tudo. Você tá criando uma marca, você tá criando um filho, né? E se você soubesse o problema que vocês podem ter, cara, de tipo... Eu falo porque tem um... Até tem um cara na Shopee aqui que tá usando o nosso nome, né? Tava usando o nosso logo, tava usando o nosso nome. E só pelo fato de a gente ser marca autorizada pelo INPI, a gente derrubou já três contas dele, né? Não sei se ele tá querendo aplicar golpe ou se ele realmente é um... Sei lá o que que é. Ele nem vende produtos iguais aos nossos, mas ele quer usar o nosso nome, né? Rick Nob Shop. Então é muito complicado. Deixa eu aproveitar essa parada do kit que tu falou aí, ó. Cara, eu pesquisei aqui na Shopee por kit de brinquedo. E olha isso daqui, gente. Olha isso daqui, ó. O cara criou um kit, né? Com quatro brinquedinhos aqui, 40 reais. E ele já fez 1.700 vendas, né? É incrível, cara. É incrível isso daqui, ó. Inclusive esses brinquedinhos agora vai ter, né? Depois do São João a gente vai colocar alguns brinquedos assim. Brinquedo mais antigo. Brinquedo... A gente aposta muito na emoção dos pais, né? Cara, aquele tamagotchi, aquele bichinho virtual, gente. O que tá vendendo é um absurdo. É um absurdo. Tem um... Ele não tá aqui porque ele tá trabalhando. Ele trabalha à noite. Mas aquele tamagotchi, o que tá vendendo é um absurdo, gente. Então vocês têm que realmente buscar trabalhar com esse tipo de produto aqui. Você pode, né? Ó, essa foto aqui é uma foto montada, né? Essa foto é uma foto montada. Então você pode ali juntar três, quatro brinquedos e montar o kit de vocês. E quando chegar lá na RIC9, vai... Respondendo já a pergunta da Elisabeth também. Quando você vender, Elisabeth, um produto como esse, né? Um kit como esse, vai sair uma etiqueta só, né? Da Shopee. Vai sair lá. Kit musical de brinquedos educativos com quatro instrumentos. Pronto. Aí você vai lá na RIC9, vai lá. Violão. Adicionaram o carrinho. Flauta. Adicionaram o carrinho. Tamborim. Adicionaram o carrinho. Pandeiro. Adicionaram o carrinho. Então, você... Vai sair uma etiqueta só e lá na RIC9 você vai comprar quatro produtos. Porque os quatro produtos compõem esse kit que você vendeu, tá? Pode parecer complicado, gente. Mas é muito simples de entender, né? Se você tá montando um kit com quatro produtos, lá na RIC9 quando você vendeu o produto e precisar comprar, você vai comprar os quatro produtos também no mesmo pedido, tá? Não tem muita dificuldade não. E olha que bacana, né, cara? Isso aqui, ó. A Selie tá fazendo aí. A gente sabe que esses vídeos hoje em dia convertem muito bem, né? A gente tá colocando lá o máximo de vídeos que a gente pode lá no nosso canal da RIC9 secundário, tá? Infelizmente não tem jeito, né? A gente realmente às vezes falta um pouquinho de tempo mesmo pra fazer isso pra vocês. Mas o feito ele é melhor que o perfeito, né? Eu vendo muito produto também e não tenho vídeo nos meus anúncios. E ainda assim converte. Tá? Então, faz. Tá bom. Outras avaliações dos clientes. Os clientes gravam ali, faz pequenos cortes com as avaliações dos clientes. Exatamente. É, tem a Renata, ela tá fazendo isso, né? Ela entra lá na conta da RIC9 ou de alguém e pega, por exemplo, você pode pegar esse daqui, ó. Né, Silvio? É isso que você tá falando, né? Pegar esse videozinho aqui, ó, do cliente. É uma avaliação, né? É a avaliação do cliente. Você pode chegar aqui, ó. Tem a extensão do... Tem uma extensão que faz esse download. É que eu não tenho aqui nesse navegador. Deixa eu ver se eu... No vídeo, no picture, ele vai trazer pra cá. Tem uma extensão... Eu vou tentar fazer um conteúdo disso pra vocês. Mas tem uma extensão que você... Aqui, ó. Pronto. Tô no Google Chrome, né? Vamos ver. Salvar vídeo como? Vamos ver se ele vai... Ele vai salvar vídeo brinquedos. Salvou. Vamos ver. Compartilhar aqui com vocês. Uma janela... Ó, tá aqui, ó. Salvou o vídeo, tá? Então, aproveita aí, ó. Você pode entrar na conta da Rik9 ou na conta de qualquer outro... Algum representante nosso. E fazer, né? Esse download pra vocês, ó. Fazer esse download e fazer a... A inserção desse vídeo no seu anúncio. Não tem problema nenhum. Sendo um produto original Rik9, tranquilo. Dá pra ver bem aí, né, Silvio? Beleza. Tá bom, gente? Então, às vezes, falta um pouquinho de criatividade, né? A gente... A gente peca, às vezes, por um pouco de criatividade. A Renata tá fazendo isso bastante, né? Acho que a Renata entrou agora há pouco também. A Renata tá fazendo isso bastante também. Ô, Luciano, a extensão, não vou lembrar, cara. Mas pelo Google Chrome aqui, ele permitiu, ó. Vou mostrar de novo pra vocês. E aí, gente, é... É... Pesquisa, tá? Pesquisa, vambora. Vamos lá. Pesquisa lá no Google, lá. Qual extensão ou baixo vídeos do navegador Firefox, por exemplo? Se você utilizar o Firefox, tá? Aqui, ó. No computador dá pra baixar direto. É, então. No computador dá pra baixar. Pelo menos no Google Chrome aqui, ó. Botão direito. Ele já aparece, ó. Salvar vídeo como. Tá? Tá? Renata tá destruindo, né, Renata? Renata tá destruindo. Tá baixando o vídeo aí de via a torta à direita. Tá certo. E tá criando... E tá criando. E quem quiser também, quem não souber, a gente tem um canal lá na... Na... RIC9 Secundário. Ó. Inclusive, a Renata também tá alimentando muitos vídeos lá, ó. Tá vendo? Isso aqui é um vídeo... É um vídeo que ela pegou de avaliações, tá? Aí, ó. Então, você pode pegar, ó. Esse vídeo aqui. Não sei de onde que ela pegou. Sendo o mesmo produto que a gente trabalha, gente... Carlos, não tenho certeza. Manda pro suporte. Fala, ó. Gente, eu achei esse vídeo aqui. É o mesmo produto? Aí as meninas lá vão te responder. Sendo o mesmo produto, tá na internet, tá a livre... Tá a livre escolha. A livre escolha, não. A livre utilização. Tá bom? A Shopee é uma plataforma aberta. Então, lá ela não tem esse direito de imagem. É porque... É... Até... É difícil, né? Porque... O que existe de plágio lá no... Na Shopee não é brincadeira, não. Beleza? É... Show. Deixa eu voltar aqui. Elizabeth. Facilita bastante, né? Ô, Luciano, então é isso. Vai pra cima, tá? Vai pra cima. Ah, Carlos, eu uso o Edge. Então, o Edge não dá a opção de salvar com o botão direito. Pesquisa no Pai Google aí. Como salvar vídeos no navegador pelo Edge. Tá bom? É... A Thaís tinha perguntado, né? Thaís, manda aí, minha amiga. Diga aí. Se ele já vai em você, tá? Thaís? Oi, oi. Eu vou tentar falar. Se eu começar a tossir demais, daí eu vou mandar... É... Aproveitando o exemplo aí do Silvio, ele perguntou que tem como subir a planilha no site dele, em muitos lugares. É... E eu tava assistindo uma das lives que você fez lá com o Sérgio, e teve alguém que comentou assim, ah, essa semana não vem de nada, no Mercado Livre, mas eu vendi no Facebook. Juntando as duas coisas, eu queria saber. Tem como subir a planilha no marketplace do Facebook? Não, a planilha não, né? As planilhas que a gente libera pra vocês, elas são exclusivas dos marketplaces, né? Shopee, Mercado Livre, se Deus quiser, e um dia vai sair a da Amazon também, que é a tristeza. Mas não... Na verdade, o Facebook nem permite, eu acho que essa subida em massa, tá? O que você pode fazer, ô Thaís, é o seguinte, entrando pelo seu Google Drive, a pasta do Drop da RIC9, ele vai estar lá em compartilhados comigo, tá? Sim. Você pode baixar todos aqueles arquivos, ou você pode criar uma cópia para o seu Google Drive, acessar o seu computador aí, não sei, acho que você deve ter um computador, né? Sim. instalar o aplicativo do Google Drive, tá? O Google Drive tem um aplicativo pra PC. E aí, quando você instala esse aplicativo do Google Drive, o seu Google Drive, ele aparece no computador ali, no meu computador, como se fosse um HD, né? Uhum. Você sabe? Sabia dessa? Não, não sabia, mas é... Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que funciona, porque isso aqui, o que tem me salvado isso aqui, não é brincadeira, gente. Ó. Tem algumas outras coisas também. Pode ir falando, pode ir falando. Eu já tinha te perguntado antes, perguntei, acho que semana passada de novo, como baixar os vídeos do YouTube. Numa semana, acho que você estava bem atarifado aí, você falou, ah, pesquisa lá no YouTube de novo. E lá, pesquisei no canal da RIC9, a RIC9 Secundária, em todos os vídeos, não achei, foi pro YouTube geral, não achei. Indicaram alguns outros lá, mas eu não consegui. Vou te mostrar. Outro dia eu te perguntei de novo, você me falou que era o PP, não consegui com o PP, ele disse que não abre. Vou te mostrar de novo. Ó, só pra entender aí, galera, eu tenho instalado no meu computador, tá? É tanta tela que eu não sei nem onde é que eu olho. Eu tenho instalado no meu computador o aplicativo do Google Drive. Quando eu abro esse aplicativo, o meu Google Drive, ele vira aqui como se fosse um HD, ó. Tá vendo? Canal RIC9, arroba Gmail. Esse é o Google Drive onde ficam, né? Armazenado todos os nossos arquivos, tá? Olha só aqui, ó. Drop RIC9. Então, eu tô no Facebook, eu não faço, tá? Eu não anuncio mais o Facebook. Mas, você anunciando pelo Facebook, quando ele clicar lá em adicionar foto, você já vai cair dentro do seu Google Drive. Como se ele tiver... Então, assim, você não precisa baixar a foto e depois subir lá. Não. Faz essa cópia, né? Do nosso... pro seu. E aí, ele vai ficar salvo. E aqui eu tenho, ó. Todas as fotos, né? De todos os produtos. Em poucos cliques, né? Não precisa ficar baixando um por um, tá? Isso daqui é gratuito. Instala aí, Google Drive. E você já vai ter essa função. Isso daqui ajuda bastante. Eu uso bastante isso aqui na OLX, tá? Na OLX eu faço bastante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que a gente baixa um vídeo do YouTube. Muita gente tem essa dificuldade. Deixa eu só colocar aqui RIC9 secundário. Muito bom esse nosso papo, galera. Porque, às vezes, é uma dúvida simples pra uns, né? E importantíssima pra outros, né? Então, esse é o espaço de vocês, tá? Eu tive muito atarefado. Eu tô com muitos problemas, cara. Pessoal que me segue aí um pouquinho mais fielmente, né? Sabe, eu tô com o meu carro na oficina já há dois meses. Só falta trocar a lataria, porque o resto já foi tudo trocado. Até motor, embreado. Tudo, tudo, tudo trocado pro novo. E não sai dali. Então, a gente fica meio com cabeça quente. Não tem jeito. E aí, tem que ficar resolvendo essas outras questões. Meu moleque também tá numa sequência de crise de... Tá descobrindo uma alergia atrás da outra. Enfim, ó. Tô aqui, tá? Vamos dizer que eu quero baixar esse vídeo aqui da RIC9. Ou da RIC9 ou de qualquer outro vídeo do YouTube. Aqui, ó. Aqui, quando termina YouTube... Tá vendo? Antes do ponto. YouTube. Antes do ponto, você vai colocar PP. Dois P's. Deu pra ver aí? Não dá pra maximizar essa parte, tá? YouTube PP. Em qualquer título de vídeo, tá? Fez isso. Antes do ponto, tá bom, galera? YouTubePP.com Sim, eu fiz isso. Ele não... Ele disse que o link era desconhecido, do que era... Vou fazer ao vivo, às vezes. Eu nunca tive problema. Tem mais um que eu vou mostrar pra vocês. YouTubePP.com É só dar um enter. Vamos ver. Tá aí, ó. Que é o YouTube to match. To match? To match? Sei lá. Tá vendo? E aqui você escolhe a resolução. Fazer download. Não tem... Não tem... Pegadinha. Não tem aquele monte de cliques. Pra ver que aqui embaixo já vai começar o download. Já tá aqui embaixo. Tá? Essa é uma função. E tem o YouTube S. S. Tá vendo? Gente, ó. Como... Vamos lá pro Pai Google. Como baixar vídeo do YouTube no PC. Ó. Abre o YouTube, copie... Não, esse daqui não. Esquece. Pronto. Baixar vídeo do YouTube. Esse daqui é um, esse daqui é outro. Esse daqui ele também tem uma... Ele também tem uma extensão, se eu não me engano. Aqui. Vamos lá. Vou copiar um link de um vídeo aqui. Aqui do meu amigo Pedro Sobral. Cara, o cara manja muito de tráfego pago, hein? Eu pensei que eu entendia. Quando você assiste um... Um profissional como esse, você vê que você não sabe de nada. Ó. Tá aí, ó. Tá vendo? SaveFrom.net SaveFrom.net Colei o link do vídeo aqui que eu quero baixar. Cliquei em baixar. Ele vai gerar aqui, ó. Baixar. No botãozinho verde. Sem pegadinha também, ó. Já tá baixando aqui embaixo. Tráfego pago. Tralala, tralala. Pronto. Entendeu? Então vocês têm algumas opções. É lógico que... Essa daqui... Vamos ver se essa daqui vai funcionar. Quando começa a carregar assim. Ó. Deu também. 1.080 e 720. Vamos converter. Ele vai converter o vídeo. Assim, tem várias funções, né? Tem várias possibilidades. Eu sempre usei aquele do PP. Coloca o PP ali no final do vídeo. Ó. Tá convertendo aqui. É aquela coisa, né? Às vezes você pesquisa em um computador, pesquisa a mesma coisa em outro computador. Então, mas... As respostas são totalmente diferentes. Posso te dizer o quê? No meu caso, tudo que ele sugeriu era aplicativos e programas para instalar. Então, mas aqui no meu caso, eu utilizo um bloqueador de anúncios, tá? Então aqui só está vindo realmente coisas originais. No seu, pode estar como patrocinado. Porque muita gente vai querer que você clique para baixar um aplicativo, tá? Então você tem que dar uma olhada aí. No YouTube, no YouTube. Youtubers ensinando a baixar aplicativos. Ah, sim. Mas não, vai no Google, tá? Coloca aqui. Baixar vídeo do YouTube online. Salva aí, ó. SaveFrom.net. Esse daqui eu já usei bastante também. E o YouTube PP, que é o U2Match lá. Uhum. E tem aqui, ó. SaveFrom.net. E o outro é o... É o PP. Só colocar PP aqui, ó. Entre o E e o ponto. Uhum. Tá? Que é esse daqui, ó. Y2Match.com. Esse daqui eu sempre utilizei. E de vez em quando eu uso aquele E. Aquele SaveToMatch lá também. SaveFrom.net. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Tem. Sempre tem, né? Manda, pode falar. Pode falar, Thaís. Eu já chego aí, tá, gente? Desculpa, dei um pause aí pra tossir. Ah, não. A Midalice tá forte. Sobre a análise das lojas lá que você fez aquele dia. Teve algumas dúvidas que ficaram pra mim. E eu estudei, pesquisei e manteve umas duas ou três. Pode ser que seja dúvida de outros. As lojas que você mais elogiou lá, de uma vendedora, inclusive, que acho que é o vendedor a modelo, né? Tudo ela faz primeiro, tudo ela é a primeira a lançar, a primeira a cadastrar. Que daí tinha lá vários cupons da loja. E na visualização do produto lá, tinha aquela aba lateral mostrando os top produtos da loja dela, etc. Não encontrei forma alguma de fazer essa personalização na decoração da loja. Tá bom, entendi. Aquele do lado, né? Isso, aquele do lado lá que você falou, ai, pessoal, vamos encher de produto teu aqui, pra não deixar a pessoa chegar lá no final da descrição e achar o produto dos outros. Isso, exatamente. Então, essa é uma das dúvidas que eu achei bem legal. Criei bastante cupom, criei bastante coisa, tô com bastante visualização, até coloquei lá 50 reais no ads. Não sei, pode ser que seja a combinação de palavras, não sei. Mas olha, tá encantada essa venda. Menina, tem coisas que é complicado, né? Eu tava falando com a Patrícia, essa semana a gente ficou quase duas horas sem internet no galpão. E ela tava explicando pra Patrícia, né? A Patrícia tá querendo trabalhar com isso. E aí tem algumas lojas, cara, que a gente não consegue identificar, né? O que que acontece, cara? O que que acontece? É realmente a... Não tenho o que falar, tá? Eu não tenho o que falar pra você em relação a isso. Não tenho, sinceramente, foi o que eu falei pra você. A sua loja, ela é uma das lojas mais bonitas que eu já vi aqui do pessoal do Drop. Poxa, obrigada. É, eu ia falar isso, né? Eu ia falar assim, olha, não agradeça porque, infelizmente, o nível é bem baixo, tá? Mas, pelo menos... Pelo menos você tá fazendo, essa que é a diferença. Não, por exemplo, aqui, ó, nos últimos sete dias eu tive mais de cem visitantes e nenhuma venda. Caraca. Como é que você tá precificando isso daí? Enquanto isso eu vou te mostrar, tá? A maioria dos 500 produtos lá tá baseado na própria planilha, lá no esqueleto. Porém, por exemplo, assim, essa semana eu coloquei par de aliança. Eu fiz a planilha manualmente lá, eu gastei um tempo lá. Coloquei 30 pares de alianças. Não lembro aqui. É, você continua na alternativa, né? Sim, eu tô... Agora eu tô com mais de 500 produtos. Caraca. Entendi. Ó, é... Vamos lá. Primeira pergunta, eu disse que eu esqueço. Como que você coloca... É isso daqui que você tá falando, né? É essa... Essa na lateralzinha aqui, né? Isso, isso. Isso daqui, por exemplo, é um anúncio nosso, né? É um anúncio da REC9. É aquilo que a gente fala. A gente fala, às vezes, mas não faz, né? Eu só tenho um cadastrado aqui. Lógico. É inviável. A gente sempre explica o que a gente sabe, né? Mas poucas pessoas fazem. Inclusive eu. Então, essa parte aqui, ó. Principais ofertas da loja. Onde é que você vai encontrá-la? Você vai encontrá-la aqui, ó. Central de marketing, tá? Ela vai ser a última aqui, ó. As principais escolhas da loja. Talvez não esteja habilitado pra você como corretivo. Transmissão do chat, né? A transmissão por chat não tava habilitado, né? Não, não tá habilitada. Realmente, a tua aí tem mais opções. E 90% do tempo eu mexo no celular também. Então, por exemplo, oferta no Combo já tinha aparecido há um bom tempo no PC. E essa semana que apareceu no celular. Certo. Então, essa aqui é diferente. Aparece pra você? Principais escolhas? Aparece? Vou ver agora mesmo, online. Ah. É... Pessoal, isso daqui é muito importante. Pra quem não tava na nossa última reunião, o que que a... O que que essas principais ofertas fazem? Olha só. Digamos que eu tô aqui como um comprador, tá? Pesquisei esse produto. Ah, nossa, que bonita. Unha postiça e tudo mais, né? Ó, é uma loja indicada, aí, né? E... Tudo bem? Tem muita avaliação. Quase 30 mil avaliações, tudo mais. E aí, ó. Olha a quantidade de produtos que começam a aparecer aqui do lado. Isso daqui não é à toa, tá bom? Isso daqui não é à toa. Isso daqui, você tem que ter na sua loja. Que é o que a gente tá falando agora. Por quê? Pra evitar ao máximo que o seu comprador chegue nessa parte aqui, ó. Produtos que você também pode gostar. Por quê, gente? Isso daqui é tudo tráfego pago. Então, você tá vendo aqui, ó. A minha unha postiça está por 2,49. Ok. Aqui no tráfego pago, olha só. Também tem unha postiça, até com uma foto mais bonita do que a nossa. Tá? Tá por 2,99. Aqui, ó. 99 centavos. Dá pra entender o que que uns caras desses querem da vida, né? Aqui, ó. 2,99. Então, assim, cara, o cara tá no meu anúncio. Por exemplo, esse daqui, ó. 1,99. O meu tá 2,49 e é o mesmo produto. Olha só, a mesma foto, ó. Eu tô vendendo a 2,49, né? E o cara do Eds aqui, ele tá vendendo a 1,99. Então, se o seu comprador chegar aqui embaixo, esquece, irmão. Perdeu a venda. Se ele chegou até aqui embaixo, é porque ele não se atraiu em nada. Nem no seu produto, nem nas boas avaliações, e nem nesses itens aqui. Tá bom? Então, isso daqui é uma estratégia que você tem que usar na sua loja virtual. Desculpa, na sua loja da Shopee. Obrigatoriamente. Pra evitar ao máximo do seu cidadão chegar aqui. E eu diria mais ainda. Cara, faz uma descrição. Olha só. Olha a descrição porca desse daqui. Cara, desculpa. É o que a gente fala. Às vezes, a gente também, né? A gente não é o perfeito, né? Ridícula essa descrição aqui. Ridícula. Certamente que a descrição pra vocês lá na Rekinob, acho que já deve estar diferente, tá? Isso aqui é muito antigo. Eu acho que foi o terceiro produto que eu anunciei na Shopee. Você faz uma descrição, e aí você começa a colocar algumas palavras lá embaixo. Repete a descrição. Traduza ela pro inglês. E cola ela também. Então, fica português. Inglês. Se você quiser traduzir pro espanhol também, pra que a sua página fique muito grande, a ponto do cara cansar de rodar o dedo e evitar que chegue aqui embaixo, tá? Chegou aqui embaixo, cara, provavelmente você vai perder a venda. Porque tem uns malucos, pô, o cara vender a 99 centavos um pacotinho de unha, é ridículo, cara. É um cara que não... Quer ver? Vamos ver. Vamos ver quem é. Pra ser chinês, né? Tal biju. É difícil, né? É complicado. Mas, enfim. Então, assim, você tem que evitar isso daí, tá? Tem... Ah, Carlos, mas o meu produto não tem uma descrição muito longa. Faz isso. Coloca ela em português, coloca ela em inglês, coloca ela em espanhol, não tem problema nenhum. Falando do seu produto, não tem problema, tá? Pra evitar o máximo dele rolar lá pra baixo. Achou aí, Thaís? Achei. E achei também. Os 30 pais de aliança, eu coloquei tudo a 34,90. Porque eu tô com um marketing justamente nesses produtos pro dia dos namorados, aí ele vai sair um pouquinho abaixo disso. Mas... O par tá por 34,90. O preço baixo não ganha jogo, tá bom? Eu acho que tá barato a sua aliança aí. Como é que tá o frete grátis na sua conta? Tá 39 ou tá 19? Pra moda tá 19. Tá. Na aliança também tá 19? Sim, sim. Vamos ver. Tá 19 ainda, né? Não sei até quando que vai ficar isso daqui. Não sei até quando que vai ficar isso daqui, esses 19 reais. Olha, eu acho que tá barato, tá? Eu acho que tá barato. Eu acho que 39 reais aí é o valor certo. Até mesmo pra depois que essa campanha da moda se cessar, você não perca esse anúncio. Tá bom? Acho que 39... E, gente, deixa eu... Deixa eu tirar a tela aqui um pouquinho porque eu quero mostrar aquela venda que eu falei pra vocês. Que eu fiz do... do colar. Tá aí, você achou, né, o Principais Escolhas? Achei, achei. Tá, então é ele que vai fazer pra você lá o... 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 o operal, tá? Tanto no celular quanto no... tanto no celular quanto no... no computador também. Deixa eu pegar uma venda aqui que eu fiz essa... vocês não acreditam? Que ridículo. Eu fiquei com vergonha dessa... dessa venda. Falei, como é que eu vendi isso daqui, gente? Não dá pra entender. Quem é o próximo? A Celi, né? Thaís, tem mais alguma dúvida? Não, por hoje não. Tá certo, né? Maravilha. Se tiver, vai mandando, tá bom? O espaço aqui é de vocês, a gente não tem pressa nenhuma, não. Muito obrigado. Hoje eu tô bem... hoje eu tô bem light. É, eu que não tô. Eu agora tá... tá no meu horário de cuidar da medicação da pequena. Agora eu vou dar uma... Vai. Uma escapadinha, depois eu volto a assistir. Tá bom, minha amiga. Qualquer coisa, a gente tá por aqui, viu? Pode deixar que eu não vou deixar de assistir, não. Tá bom, minha amiga. Obrigado pela companhia mais uma vez. Obrigada por tudo aí. Tamo junto. Celi, vamos lá, minha amiga? Diga aí. Enquanto isso, deixa eu achar essa venda aqui. Celi? O que eu queria saber, Carlão, é que eu fiz uma venda nessa semana, daí eu mandei a etiqueta de envio e mandei o comprovante do produto que eu tinha comprado na RIC9, né? Correto? Aí ela me falou sobre a numeração da venda e eu queria saber qual é essa, porque ela tem a numeração do SKU, que é do Mercado Livre, mas é aquela... A numeração que ela tá falando é aquela que vem no e-mail da gente? No nosso site, na RIC9. Acho que ela te cobrou o número do pedido. Isso! É o número do pedido na RIC9. Todo pedido que você faz, ele gera um número de pedido lá, hashtag, agora a gente tá no 24, né? Então, é esse número de pedido que você precisa colocar, tá? Entendeu? Entendi. Você sabe onde você vai encontrar esse número? Senão, eu mostro pra você, não tem problema. Eu quero. Tá, deixa eu colocar na tela aqui. Peraí, se eu mostrar algumas informações aqui. A live é derrubada na hora. Ai, 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 ai. Celí, deixa eu achar você aqui. Pronto. É, compartilhar, janela. Ó, foi essa venda que você fez aqui, ó, tá? Celí Silvestre. Quando, quando, tá vendo esse número de pedido aqui, ó? 24, 63, 379? Aqui, ó. Sim, tô vendo. Então, é esse o número do pedido, tá? É esse daqui. Toda vez, na verdade, é automático, né? Quando você faz a venda, é que você mandou pro meu WhatsApp, você mandou pro 07, você mandou pro suporte e você mandou pra um outro aí também. Até o do nosso marketing você mandou. Mas quando você faz a venda e clica lá embaixo, lá, enviar a etiqueta de, de, enviar a etiqueta, ele automaticamente já captura o número do pedido, tá? Mas caso ela te pergunte novamente, é sempre esse número que começa com o hashtag aqui, ó. Tá bom? Isso aconteceu porque a gente tá, a gente tá com, cara, graças a vocês, uma demanda muito grande de pedidos. Essa semana a gente bateu recordes que me deixaram muito feliz, né? E mais motivados ainda. Então, por isso que acontece. Geralmente a gente consegue linkar, né? A gente vai lá ver. Às vezes tá tão corrido e a gente tá treinando mais duas meninas, né? Então, talvez por isso que ela tenha te pedido. Mas é esse número aqui, ó. É sempre esse código que começa com o hashtag aqui. Beleza? Deixa... Ok, eu entendi. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Eu editei... Quando eu tava editando as fotos pro Mercado Livre no computador, do 120 por 120 AP, as fotos não tavam sendo tão... Não fica aqui esse traçadinho vermelho que tá aparecendo aí que você tá mostrando, tá vendo? Desculpa, quando você tava fazendo o quê? Você tava editando pra onde? Editando as fotos no computador. Quando eu comecei a editar no celular, ele ficava só com o traçadinho vermelho, mas o Mercado Livre não recusava as minhas fotos do anúncio. Mas aí passei a fazer no computador e as fotos, ele tá perdendo... Aí ele coloca o anúncio lá, tá perdendo a exposição por causa da foto. Entendi. Só que... Então, mas essa foto... qual é o macetezinho que a gente faz ali pra... Que eu edito ela no Canva, né? Tá. Lá no Canva... Vamos abrir um Canva aqui. Vamos abrir um Canva. Quando você for exportar o Canva... Seu Canva é o Canva Pro ou Canva Grátis? É o Canva Grátis. Tá. Quando você for compartilhar aqui, aí você vem baixar. Tá vendo o tamanho dele aqui? Eu recomendo que você sempre coloque aqui, 1250 por 1250. Qualquer coisa acima de 1200, o Mercado Livre já aceita. Só que o Canva Grátis, às vezes você coloca 1250, ele vai te mandar em 1220, 1230. Então, se você chegar aqui e colocar no 1000... Se você chegar aqui, no redimensionário, colocar 1200 ele vai te entregar a foto com 1190, 1185. Então, sempre coloca 1250. Aí não tem por que dar erro não, tá? E assim, às vezes acontece também. O Mercado Livre é meio atrapalhado também, tá? Às vezes acontece de você editar a foto, deixar tudo perfeito e ele não entende que a foto foi melhorada. Exemplo, esse anúncio meu aqui, ó. Eu melhorei ao vivo com o pessoal na live da sexta-feira retrasada e não volto, ó. Tá aqui. Ativo perdendo exposição. Ele fala que a foto de capa está desfocada e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A foto de capa é a que a gente tem. Não tem o que fazer. Então, assim, por mais que ele esteja com a qualidade satisfatória ou com a qualidade baixa, ele ainda vai entregar o seu anúncio, tá? Mas tem coisa que não tem o que fazer. Essa era a minha preocupação, porque eu fui lá, corrigi de novo, corrigi, esperei mais um tempo, mas eles não tiraram de lá, sabe? Eu fiquei preocupada daí por causa disso. Não, fica tranquilo. Não tem o que fazer com essa foto dessa aliança aqui, tá vendo? Essa de capa branca. Não tem o que fazer, gente. A foto é essa. Não tem como. E ele fala que a foto está desfocada. Então, isso daqui eu apenas ignoro. Tanto eu ignoro que olha só o que eu falei para vocês no começo da live. Olha o anúncio porco que a gente conseguiu vender essa semana. Colar masculino modelo 02. Esse daqui ele subiu em algum teste de planilha que eu fiz, alguma coisa que eu fiz, subiu esse produto. Olha que porco. Não dá para você ter clareza na foto, tá? Não dá para você ter clareza. Só tem uma palavra-chave aqui, que é o colar. O resto masculino modelo 02. Ninguém vai pesquisar por modelo 02. E mesmo assim, essa semana saíram duas vendas dela. Eu acho... Duas vendas, né? Duas vendas aqui. Conversão 3.57, teve 28 visitas. É ridículo, gente. É ridículo. Eu acho que foi isso aqui que fez a venda. Eu ter colocado ele em uma campanha. Tá? Ah, Carlos, mas como é que eu faço para ter esse selinho aqui de campanha? Vamos ver. Vamos ver. Como é que a gente faz para ter esse selinho de campanha? Aqui, ó. Gente, ridículo, tá? E pena que eu perdi esse anúncio, né? Porque depois que sai a venda, eu não posso mais editar o título. Como é que eu faço para entrar aí naquelas promoções? Você vai lá em meus anúncios, tá? Pelo celular. Pelo celular eu acho que não funciona. Pelo computador. Meus anúncios. Você vem aqui em central de promoções. E aí, ó, ele vai te mostrar uma cacetada de promoções aqui, ó. Eventos comerciais, menos tarifas. Gente, todas elas você tem que entrar. Todas. 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 Ah, eu vou entrar uma por uma? Não. Você vem aqui, ó, por exemplo, maio acessórios. Provavelmente eu já esteja dentro dessa campanha. Você seleciona a campanha, seleciona produtos aqui e participar. Mas, Carlão, mas essas campanhas aí é só para quem já tem as dez primeiras vendas, né? Então, tem contas que aparecem, tem contas que não aparecem. Não tenho controle disso. Não sei. Na minha aparece. Na minha não aparece. Eu já fui lá tentar promoções, campanhas, essas coisas. Para mim, o que eu não fiz as dez primeiras vendas, então, para mim, não dá para fazer campanha. Entendi. Nem essa opção de criar sua promoção não aparece para você? Olha, eu essa semana não entrei ainda, mas vou dar uma entrada lá para ver. Dá uma entrada, ó. Anúncios, né? Anúncios, central de promoções. Está aqui, ó. Gestão de anúncios, central de promoções. E como eu utilizo o full, eu tenho aqui também a gestão de estoque full. Tá? Deve aparecer para vocês aí também. Quem tiver, tem que usar. Eu tenho... Agora vendo essa... Vendo aqui ao vivo com vocês, eu tenho certeza que essa venda saiu por cá, porque ele está na... na oferta do... dessa campanha aqui, que eu não sei qual que é. Não sei qual que é, mas... Você vê. E mesmo assim, vendeu, né? Pô, Carlos, mas um anúncio porco desse vai... Ah, Carlos, dá foto melhor para a gente. Gente, sim, eu sei que às vezes faltam umas fotos melhores. Bem ruim essa foto, né? Mais paciência. É o que a gente tem hoje para ofertar. A gente sempre quer melhorias, a gente sempre quer evoluções, mas tem hora que realmente não... Falta... Falta braço, né? Falta braço para fazer. Tá? Fala, Silvião. Celi... Espera aí, Silvião, rapidinho. Celi, matou suas dúvidas? Era isso? Sim, está tudo certo. Quer falar mais alguma coisa? Deixa o Silvi falar, senão ele vai comer os dedos todos. Não, o Silvi... Mania. Se deixar que tem que parar para a noite toda, pô. É mania, Celi. É mania, pô. O Silvião é... E é bom, cara, a gente falar, porque o Silvi... Estou concentrado aqui. O Silvi... O Silvi, ele está um passo acima, né? De muita gente. Ele está já trabalhando, por mais que seja cross-docking, mas é... Ele tem o gerenciamento de estoque dele. Então, às vezes, é bom a gente ouvir essas pessoas aí também. É ou não é, Silvi? Ô, Carlão, a gente não podia criar um grupo assim para nós, assim, esses que estão aqui, por exemplo, para a gente... Tipo, que nem o Silvio, que tem uma experiência boa aí para ele dar umas dicas para a gente. Minha amiga, olha só. Vocês sempre estão com a gente aqui. A gente hoje temos... Cara, quase mil pessoas no nosso... no nosso sistema de drop, né? Você vê, tem, sei lá, 12, 15 pessoas aqui. Uma que não falta interesse. A gente já tentou abrir por várias vezes o grupo para vocês interagirem entre vocês. E aí, vem aquele Zé Ruela com um corrente do Pix, com o robô do Pix, do joguinho que ganha dinheiro. E teve até uma menina, ela até ficou brava comigo. Ela pensou que ela jurava de pé junto que eu... que eu que estava... Cara, o cara colocou lá um link, né? O cara colocou um link, não lembro do que. E aí, ela entrou nesse link e baixou um aplicativo. E esse aplicativo, acho que, hackeou as redes sociais dela, enfim. E ela... Ela era... Menina não é uma vinha, né? Menina não é uma vinha, 18, 19 aninhos. Mas aquela... E ela era evangélica, cara. E chega, dava dó, porque, sabe, perdeu tudo, as redes sociais dela, tudo. Então, eu não entendo, né? Eu não entendo. Às vezes, a gente quer ajudar, mas as próprias pessoas que estão no grupo não querem se ajudar, né? Você viu? Esse é um bate-papo gostoso que a gente troca ideias, que a gente conversa, que vocês podem tirar todas as suas dúvidas. E tem 15 pessoas aqui, não dá pra entender. Então, assim, eu queria muito, mas, infelizmente, eu não posso... Não posso arriscar colocar vocês dentro de um grupo onde haja esse tipo de maldade, sabe? Ah, Carlos, mas é só tirar a pessoa. Tudo bem. Mas o fato da gente colocar pessoas dentro do nosso drop, dentro do nosso grupo, é que o cara pagou pra estar ali. Então, eu não posso tirar ele dali. Entendeu? Aí a gente conversa, explica, ah, desculpa, eu fiz sem querer, foi meu filho, foi isso. Cara, esses dias, um aluno do nosso drop começou a mandar fotos de meninas, cara. Ridículo um negócio desse, sabe? E, pô, a mentalidade humana não dá pra entender. Infelizmente, não dá. A gente tá desenvolvendo, Selin, uma comunidade dentro lá da Universidade 9, que é o nosso treinamento, onde vocês vão poder interagir. Mas, por WhatsApp, eu não faço. Não dá. no Telegram, no Telegram, eu acho que dá pra fazer, né? A gente tem o canal do Telegram também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu vou pensar em alguma coisa, tá bom? Fala, fala, Silvio. Manda aí. Manda boa. Carlão, assim, Selin, eu sou do treinamento do Sérgio, né? Junto com o Carlos. A gente se organizou, tá? A gente se organizou lá, dentro do More News, do grupo do suporte, onde as meninas tiram todas as dúvidas. A gente fez um grupo à parte dos alunos, tá? Gerenciado por nós mesmos, e tá dando muito certo. A gente troca muita ideia mesmo. Carlos, não tô fazendo propaganda de nada aqui. Eu sou aluno do Sérgio, como tu bem sabe, a gente se organizou, porque a gente tem que trocar muita ideia. Uma coisa que a gente aprendeu, e eu aprendi, a gente criou o grupo lá, entre três pessoas começaram, hoje, graças a Deus, a gente somos 70 pessoas, ninguém vem de nada, ninguém, é todo mundo querendo se ajudar. Eu aprendi que o melhor network é entre nós mesmos, tirando dúvida. Um testa e posta lá, eu testei tal coisa, não deu, eu testei tal coisa e deu. Ô, valeu, o Tony tá lá, o Tony não deixa eu falar sozinho, a gente troca muita ideia, muita resenha, mas não é resenha, tipo, falar da novela, falar de tal coisa, é negócio, cara, é produto, negócio, a gente abre produto, abre campanha, o que a gente tá fazendo, e a gente tá tendo resultado. Eu falei, eu só comecei a ter mais resultado, quando a gente começou a trocar muita ideia, muita ideia, muita informação, assistiu a live, as dicas do Carlos e do Sérgio, levar pra dentro do grupo e botar a discussão e testar, 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 e tá dando certo. Então, se tu tiver interesse, o Carlos permitir, eu jogo o link do grupo aqui, senão a gente vai se falando se acha por aí, cara. não partindo da RIC9 ou... É, não, é coisa nossa mesmo, a gente saiu, a gente fez um grupo à parte e tá trocando ideia, e lá ninguém vende nada pra ninguém, não tem essa de... É nós mesmo, é nós por nós, tá? Se tiver interesse aí... Carlos, o que aconteceu com isso... Pode deixar, tem aí o pessoal que já estiver aqui, que tiver interesse, pode entrar. Eu, 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 a RIC9, nossa, entendi mesmo. Eu mesmo, eu não posso fazer isso, tá? Mas, entre vocês, eu até queria, olha só, o que aconteceu comigo essa semana, cara? Mercado Livre, barrou, no Mercado Livre não, a Receita Federal barrou um produto meu lá em Alagoas, cara, eu enviei pra eles, pro cliente, o produto, a Receita Federal barrou em Alagoas, o Mercado Livre automaticamente devolveu o dinheiro pro cliente, e eu, por enquanto, tô no prejuízo e tá tudo ok lá, a princípio ok, mas com declaração de conteúdo, tudo certinho, e eu tô no prejuízo, tu já teve alguma experiência sobre isso, cara, e tu me dá uma dica, ou eu sento e choro? Eu sentei e chorei, velho. O que que acontece? Silvio, não é a Receita Federal, é a Receita Estadual, tá? Por quê? Tem um, tem um imposto chamado ICMS, né? Imposto sobre, sobre circulação de mercadorias, que é um imposto onde cada estado arrecada um valor ali. Cara, Alagoas é terrível, irmão, qualquer caixinha ali que passou de 30 centímetros, os caras travam. E você tem duas oportunidades, você tem duas opções, ou você entra com recurso, que às vezes pode sair mais caro do que o produto, ou você manda a nota fiscal, se você abrir, você emite nota fiscal, não, né? Declaração de conteúdo, cara. Não, esquece, irmão. Eu perdi uma vez, eu vendia, eu trabalhava com camisetas, cara, e tinha um cliente meu de Alagoas, ele comprou 20, aí depois ele comprou umas 50, depois ele comprou 150, e aí ele comprou 200 camisetas, cara, foi uma caixa, cara, até hoje, sentei e chorei. Entendeu? E não tem jeito. E no mercado livre, o mercado livre devolve o dinheiro e não tá nem aí. Entendeu? Então assim, irmão, posso ser certo pra você? Bola pra frente, leva como investimento no seu conhecimento e vai pra frente. E aí, as próximas vezes que você vender pra esse tipo de estado, ou você cancela, ou você dá um jeito de emitir uma nota fiscal. Entendeu? Ou dá um jeito de emitir uma nota fiscal. Ah, Carlos, mas eu posso pegar a nota fiscal do meu fornecedor e mandar pro meu cliente? Não. Ela precisa ser do seu nome, do nome da sua empresa, para o CPF do seu comprador. Se, ô Carlos, mas se eu pegar a nota fiscal que eu pego lá no meu fornecedor e colocar na caixa? Não faça isso, porque aí você tá cometendo um outro, um outro, vamos dizer, um crime, né? Que é a parte de, a parte fiscal, a parte tributária, tá? Não faça isso. Então, assim, vendeu Alagoas, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso é complicado também. Paraíba, putz, Sergipe, nossa senhora. Esses estados menores, assim, com menor fluxo, cara, parece que todo estado tem a sua secretaria estadual, Porque o ICMS, ele é nacional. Mas, parece que esses estados menores, com menor fluxo ali de chegada de mercadorias, parece que a fiscalização é mais efetiva, né? Não sei, não sei. Não sei. Já liguei os meninos lá, já tô com gente lá em Alagoas, já mexendo os pauzinhos, né? Tô brincando, tô mexendo com os meninos. Pô, e aí, cara? Pô, mandei do Rio Grande do Sul pra ir. O que que tá vendo aí? Falar pra você que os meninos lá de Alagoas, lá, é mais forte, viu? onde você mexe com esses caras, velho? Por isso que a gente fala, né, gente? Tem que, tem que, tem que crescer, cara. Você vê, né? Quanto que custa, Silvio, quanto que foi, quanto que foi o valor da venda? Assim, cara, eu, eu te falei, né, eu compro no cross dock, e como eu tava vendendo bem, eu fui lá no fornecedor e fiz uma proposta pra ele, eram câmeras fotográficas de instantâneas, né, fiz uma proposta pra ele pra pegar um lote, ele gerou a nota pra mim, e eu peguei, o lote peguei, era, saiu R$240,00 pra mim, cada câmera, tá? E olha só que estranho, cara, estranho não, eu, o cliente comprou duas unidades, R$240,00, eu vendi por R$380,00, R$370,00, se não me engano, R$380,00 cada uma, não me lembro se eu tinha, R$380,00 e R$390,00, cada uma, e o cliente comprou duas unidades, só que ele, pra aproveitar o frete grátis, ou algum cupom que ele tinha, ele fez duas compras separadas, entendeu? Ele fez uma compra, e depois, automaticamente, já fez outra, e eu entrei em contato com ele pra confirmar, pra ver se não tinha duplicado no cartão dele, né, e ele, não, cara, eu tô aproveitando um cupom, alguma coisa assim, e eu mandei duas pra ele, com duas etiquetas diferentes, duas vendas diferentes, uma passou liso, e essa aí, então, ficou, claro, no caso, é R$240,00 de prejuízo, né, que nem eu vou tratar como investimento, como um aprendizado, mas, né, eu já fiquei com receio, né, porque mesmo eu com o MEI, que nem tu falou lá atrás, pra mim, se eu abro o MEI e tal, cara, eu vou precisar evoluir um pouquinho mais, porque a inscrição estadual, pra eu gerar nota aqui no Rio Grande do Sul, não sai com o MEI, cara, eu tô tratando agora, eu tenho uma conta, uma contadora, não, o Rio Grande do Sul não, não emite inscrição estadual pra MEI? Não, não deu, agora, entrei em contato com a minha contadora, que tinha dado, né, eu rodei muita grana, no CPF, né, aí agora eu entendi, tô contado com a contadora, ver como é que eu vou resolver isso aí, cara. Irmão, vai, cara, vai pro MEI, vai pro SLU, cara, o SLU é quase que um MEI, e você tem poderes de empresa limitada, e melhor ainda, caso dê ruim lá com a sua empresa, os seus bens de pessoa física, não são, vamos dizer assim, penhorados pra, cara, ah, mas que bem, sei lá, velho, às vezes você pega um empréstimo no banco de 100 mil reais, e não consegue pagar, entendeu? Então assim, o SLU é muito interessante, viu, no seu caso aí, porque é como se fosse uma, uma SA, né, uma limitada. É, porque, que nem eu te falei, cara, pra mim, tem muitas coisas que a gente só vê na dor, né, a gente só, que nem fala, tem que estar no campo ali, tem que estar fazendo as coisas pra poder aprender. A gente bateu 80k, que nem eu te falei lá na outra live, a gente já bateu 80k mês passado, então eu tô meio de mão amarrado pra crescer, porque imagina, cara, quando eu falei pra minha contadora que eu já tinha rodado mais de 80k no CPF, ela caiu pra trás, entendeu? E ela falou, cara, como é que tu fez isso? Tu quer te ralar? Aí, aí eu tive que dar uma segurada, né, eu tô pesquisando bastante aqui, pra ver como é que eu vou fazer agora, tá, eu tô com medo do ano que vem, entendeu? Eu tô sofrendo. Você já me falou essa história uma vez. É, cara, eu te falei ali, e não resolvi ainda, mas eu quero agora, esse mês, o mesmo tipo decisivo, eu tive que dar uma recuada, a gente baixou bastante, né, porque aí agora... Cara, você, você tá correndo um sério risco, velho, você tá correndo um sério risco aí, você movimentou 80k, o limite, o limite do CPF pra declaração de imposto de renda, 32 mil? 36 mil? Eu não me enquadro nem no ME, no... E no MEI mais, você se enquadra. É, não me enquadro, esse ano eu não me enquadro nem no MEI. Cara, você tomar, ó, 80 mil, é 36, 4, 44 mil. Você vai tomar, se os caras te pegar aí, e vão, e podem te pegar em até 5 anos, você vai, você vai tomar multinha aí, de mais ou menos uns 5 a 7 mil reais de multa. Né? Em 5 anos, em 5 anos eu quero estar aí te visitando, cara, eu quero estar por toda a sociedade contigo, velho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você movimentou 80 mil agora em 2022, eles têm até 2027 pra te pegar. Entendeu? O que eu tô falando é isso, a Receita Federal, ela tem 5 anos pra analisar as suas movimentações. Você faz declaração de pôs de renda? Fiz, fiz. Tô fazendo já. Na declaração, você declarou esses 80 mil? Não, né? Então, o que que acontece? Quando eles, eles têm 5 anos pra cruzar. Pô, o Silvio movimentou 80 mil reais na conta do Bradesco dele. E na declaração de pôs de renda, ele declarou quanto? 12, 15, 20 mil. Opa, e essa diferença aqui? Eles têm 5 anos pra fazer esse cruzamento, tá? Muita gente, ah, escapei, escapei. Não, você tem 5 anos, cara. E geralmente eles te pegam no quinto ano. Entendeu? Espero que não. Mas hoje em dia, cara, principalmente com essa movimentação de PIX que a gente tem, cara, PIX, pra quem anda irregular, é... é cola pega rato, velho. Não tem como passar, porque o PIX, ele vai primeiro pro Banco Central, pra depois ele ir pro outro banco. Então, assim, não é difícil do Banco Central, cada PIX que entra, o robozinho vai criando uma planilha lá de acção. Depois eles filtram ali pelo CPF do Silvio, e pega o CPF do Silvio, que foi na declaração de pôs de renda, pum, pô, movimentou 100 mil e declarou 20. Tá na merda, velho. E o fornecedor tá me pressionando, tipo, cara, é uma via de duas mãos, né, Carlos? Eu demorei pra acessar o depósito dele, o estoque dele, mas, cara, o cara do CrossDoc, eu, cara, eu sou, eu tô muito resiliente pro não, porque o que eu levo de não, mas depois que a porta abre, tu vai com tudo, cara, e agora o cara tá... Silvio, meu amigo, mas, ou seja, você tem o pior, velho, que é fornecedor, que é o mais difícil, né? É, é verdade, cara. Você tem o segundo pior, que é um anúncio validado. Você tem o terceiro pior, que é dinheiro. Você já tem os três, velho. Você tem fornecedor, você tem um produto validado e você tá movimentando o dinheiro. Ah, Carlos, mas a gente tá sobrando, então tem alguma coisa errada. Irmão, o que que te impede de crescer? É, é o medo, né, cara? E ele me pressionou hoje. Silvio, se você no CPF, você já tá conseguindo vender 80 mil, irmão, quando você abrir um CNPJ, você vai movimentar por mês, aí você vai movimentar 20, 25. Imagina você com o CNPJ, vendendo do Rio Grande do Sul esse produto que eu sei qualquer que você me falou já, que é um produto campeão, vendendo pro Brasil inteiro, emitindo nota fiscal, mandando pro FU. Não tem, não tem como dar errado, irmão, não tem como. E se der errado, Silvio, vai lá e fecha tudo. Ah, Carlos, não quero mais vender, vender produto pela internet. Dá baixa na empresa. Você não vai gastar nada. Qual que é o medo? Eu, no seu lugar, eu ficaria com medo nos próximos cinco anos da Receita Federal me pegar. Entendeu? Batendo papo um de quem quer ver seu bem, irmão. Não faça isso, não, velho. Vai pra cima. Não tem como dar errado, cara. E pra te ver, Carlos, que nem eu falei, eu abri a sua porta com esse fornecedor, porque eu fui lá e ele, não, tá, então faz o teu trabalho e tal. Tirei foto, foto, cara. E tipo assim, tu acompanhou lá, tipo, cara, eu limpei o estoque, limpei, velho. Aí ele chegou em mim, pô, cara, o que que tu faz, velho? Tem um negócio que é o segredo que eu vou te contar. Tem um negócio que chama-se de internet, onde eu atinjo muitas pessoas. Só que ele não tem esse know-how ou não quer ter esse know-how. E, cara, essa semana ele me chamou pra, me deu acesso ao estoque. Não vou falar o produto, produtos, né, que são autopeças pra carro. Cara, assim, ele me fez uma baita, o cara, ele falou assim, ó, cara, tu tem o que tu anunciar, o preço, o preço de custo, Deus que me ajude a vender. E eu não posso disparar isso, senão eu vou bater o que se eu venho. Cara, eu tô vendendo uma média de 20, 15 por semana, imagina em quatro semanas, eu vou preso. Ó, vou te dar uma solução rápida e fácil, já que você tem esse medo aí, esse medo é normal. Já que o cara tá te dando essa abertura, sabe o que você pode fazer? Ô, fulano, vamos fazer o seguinte, então, eu vou colocar a sua empresa no online. Cara, cobra dele, sei lá, cobra 5 mil, ó, eu vou criar sua conta no Mercado Livre, eu vou anunciar todos os seus produtos, eu vou gerenciar suas vendas aí por um determinado tempo, vou te ensinar como é que você embala, como que você leva no correio, qual que é a metodologia que você faz pra criar um anúncio, e pronto, coloca o cara dentro do online, faz uma assessoria pra ele, cobra aí seu valor, sei lá, cara, aqui em São Paulo eu faço essa conversão do físico pro online, eu cobro 15 mil reais pra pegar a empresa do cara, colocar dentro da internet, criar contas no Mercado Livre, na Shopee, e anunciar o portfólio dele ali até 100 produtos, eu cobro 15 mil reais, e eu falo pra você, eu só não trabalho mais porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar de vocês aqui, porque senão era uma enxurrada, faz isso, irmão, já que você tem esse medo, já que você tem essa trava, e é normal, né, faz isso, coloca o cara dentro do online, fala, não, faz o seguinte, eu vou colocar pra você, vou te cobrar, sei lá, 5 mil reais, e vou fazer todo esse trâmite pra você, vou colocar você no, vou te mostrar como é que você faz anúncios, como que você coloca no Mercado Livre, como que você emite notas fiscais, né, como que você faz a preparação, pronto, das duas uma, ou você aproveita que você tem um fornecedor de bons produtos que tem aquela rédea lá de cavalo, que eu toda vez eu esqueço aquele nome daquele negócio do cavalo, ou então você ensina o cara a ganhar dinheiro, já que você tá com essa trava aí, mas você precisa realmente ir, aí dá. Eu fiz um trabalho, eu fiz uma prestação de serviço pra ele, cara, mostrei o poder da internet pra ele trabalhando, só criando página no Facebook, tá, eu cobrei 2.600 reais pra ele, criei página no Facebook, criei 10 grupos no WhatsApp, a gente, eu, no caso, lotei os grupos, aí fui ajudando as pessoas lá, e fiz alguns anúncios pra ele com página, mas, né, tem coisas que não adiantam, eu até, eu vou pegar essa ideia e amadurecer ela, cara, imagina, eu fiz todo esse trabalho pra ele, e eu consegui vender mais do que ele ainda, claro, ele teve um crescimento, imagina, cara, ele não tinha nenhum cliente, a gente botou 10 grupos de WhatsApp, 300 pessoas por grupo, 3 mil clientes potenciais, mais a página do Facebook, cobrei 2.600 reais bem, porque eu entendo, eu entendo de tráfego, um pouco, o pouco que eu entendo é melhor do que quem não faz, entendeu, então, certeza, é, uma coisa, Carlão, obrigado mais uma vez, tô aqui, ouvindo aqui, e tô anotando aqui, cara, nós vamos dar risada no final, e nós vamos dar risada. Tem que anotar assim, ó, amanhã eu vou procurar um contador, gente. Minha contadora, cara, ela fazia pra mim do tempo da CLT, meu Deus, ela enlouqueceu comigo, até contabilidade online, aqui em São Paulo tem as contabilidade online, é 125 reais por mês, cara, que tem contabilidade aí que vai te cobrar um salário mínimo, um meio salário mínimo, mas como você só trabalha com online, pega uma contabilidade online, ah, Carlos, eu gosto da minha contadora, sim, mas tem os contadores aí que não se atualiza, velho, eu não trabalho com contador, eu trabalho só com contabilidade online, né, todo mês ali eu mando o XML do Bling, o backup, mando pro meu contador, ele gera lá a DARF, né, eu recebo no e-mail, pago, não sei nem onde é que fica o prédio dos caras, mas vai pra cima, vai pra cima. Ó, Luciano, aí. Só o último calão, assim, então, eu saio do MEI por causa desse faturamento e eu acho que eu vou direto pro ME, só pra finalizar. Cara, ó, eu vou te falar uma coisa, você faturou 80 mil ano passado, 2022. Não, é janeiro de 2023, março, abril de 2023, esse ano. Três meses você faturou 80 mil. É, já passou um pouquinho mais, mas é isso aí. É, não tem jeito, não. Vai pra cima, vai pra cima do SLU, vai pra cima do ME, tem problema, tem problema. Sabe por quê? Não tem culpa aí, foi a tua live lá, que é ela lá, cara, que tu falou, Silvio, sobe, sobe marcha, eu subi. É, não tem como dar errado. Por isso que tu vai ver de grande. É o que eu tô falando. Cara, se você conseguiu acertar a Shopee, se não vai conseguir acertar a sua empresa, porra, para, velho. Sabe por quê, Silvio? Produto pra vender tem a toda esquina, tem toda esquina, né? Você com CNPJ empresa, você pode vender tudo o que você quiser, tudo. Você pode vender até leite condensado no mercado livre. Então, assim, não tem como dar errado, velho. Abre uma SLU, porque se você abrir um MEI agora, você vai desenquadrar, porque você já tá agora, né? Se fosse ano passado, ou esse ano, um pouquinho, aí tudo bem. Mas, você vai desenquadrar, eles vão te desenquadrar automaticamente, entendeu? Bater 80 mil ali, eles vão te desenquadrar. Esquenta não. Tá bom? Obrigado. Tão junto. Luciano, fala aí, meu amigo, vambora. Luciano? Ah, ele mandou a mensagem aqui, desculpa aí. Tem algo que possamos fazer quando há visitas e não tem venda? E também, pessoas que colocam no carrinho e não finaliza a compra. Luciano, visitas, tem visitas e não tem venda. Complicado, né? Tem que fazer a... Deixa eu ver se eu consigo abrir algum anúncio aqui. Tem que fazer aquela continha, né? Quantas visitas teve o seu anúncio? Para depois a gente saber o que a gente vai fazer. Cara, eu entendo assim, Luciano, tem visita, mas não teve venda? Primeiro que é normal. Sempre vai ter mais visitas e menos vendas. Mas beleza, está tendo muita visita. Pô, Carlos, meu anúncio já está com 200 visitas e não teve venda. Aí está errado. Passou de 100 visitas e não vendeu? Está errado. Tá? Aí o que eu vou analisar primeiro? é a oferta do produto. Como é que está a oferta desse produto? Por quê? Você, pensa comigo, você trabalha com, não sei qual é esse produto que você está se referindo, mas você trabalha com, sei lá, celular. Poco F3, Poco F3. Todo mundo vende esse celular por 2.500 reais e você vende por 3.200 porque você está num dropshipping, então você tem que trabalhar com uma margem diferenciada. O seu anúncio vai ter muita visita, mas não vai ter compra. Por quê? O pessoal vai entrar no anúncio do Luciano para ver o porquê que o anúncio do Luciano é mais caro. Só que vai entrar no anúncio do Luciano e vai ver que não tem nada demais, não tem um acessório, não tem nada. É o mesmo aparelho que todo mundo está vendendo a 2.500, o Luciano está vendendo mais caro. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é um anúncio impreciso, a pessoa... O que é um anúncio impreciso, Carlos? Sei lá, você anuncia, por exemplo... Estou te dando exemplos bem chulos com o que eu tenho na minha mesa aqui, tá? Você anuncia, por exemplo, aqui, ó. Corrente masculina com pingente de cruz. Mas você não coloca que ela é de aço, você não coloca que ela é de ouro, você não coloca que ela é de prata, ou você não coloca que ela é bijuteria. O seu anúncio vai ter muita visita, porque é um produto muito pesquisado. Corrente masculina com pingente de cruz. Só que aí, quando a pessoa entra no seu anúncio, vê que o seu anúncio é uma bijuteria barata. O cara fala, credo, não quero. Ou então, vê que o seu anúncio é um pingente de cruz, mas é um pingente pequeno. Sabe? É uma... Como é que eu posso dizer, velho? O seu anúncio não tem muita foto, o seu anúncio não tem muita informação, o seu anúncio não tem essa precisão no produto. É o que a gente sempre fala aqui. Os produtos da retinóvel, cara, aço inoxidável, ele fica abaixo apenas do ouro e da prata. Em qualidade, assim, do material. Aço, ouro, prata e o aço inoxidável. Então, você colocar no título do seu anúncio, brinco masculino de aço, é uma baita de uma oportunidade. Então, Luciano, tem que analisar. Se você quiser, você manda o link aí desse seu anúncio, que você está encucado aqui, a gente pode abrir ele na tela e ver por cima o que está acontecendo. Mas, na grande maioria dos casos, e podem ter outras possibilidades, geralmente é isso. É um preço discrepante, é um anúncio impreciso, um anúncio ali que o cara bate o olho e fala, pô, mas isso daqui é uma corrente ou uma pulseira? Isso daqui... Lembra? Teve um anúncio que a gente abriu esses dias, que a foto do relógio não tinha nada a ver, o relógio estava meio de lado, era um relógio azul, e o cara arrebentando de vender, mas mesmo assim com anúncio impreciso. Então, eu não vou lembrar, Luciano, a tua loja, velho. Deixa eu... Qual que é o nome da tua loja, Luciano? Eu não vou lembrar, velho. É muita coisa aqui. A N, Único Virtual. A peça. A gente vai fazer... É que na semana... Naquele dia lá, Moraes Shopping, tá. Ah, eu abri agora... Eu abri ela agora há pouco, pô. Achei. A gente que vai fazer, galera, é que naquela vez que a gente conversou, teve uma menina que falou assim, ah, eu não pensei que você ia abrir minha loja pra todo mundo ver, eu não gostei disso, porque eu uso estratégias que só eu uso. Eu falei, mas não tem nada demais lá, sua loja estava como a de todo mundo, não tinha nada. Ficou chateada comigo, né? Então, aí por isso que eu não... Mas a gente... O que eu quero fazer? A próxima mentoria nossa, deve ser na terça-feira da semana que vem. A gente vai começar a ter mentorias semanais. Caso... Vou dar prioridade pra vocês. Caso algum de vocês aqui queiram que eu faça o login dentro da loja, não por fora aqui, não como eu estou mostrando, né? Não como visitante. Eu vou entrar na sua loja como vendedor. Você vai me mandar o seu login e a senha, eu vou logar na sua loja, e a gente vai fazer alguns trabalhos, né? Na sua loja, e mostrando pras outras pessoas o que a gente está fazendo. Se vocês nos permitirem, a gente pode marcar pra semana que vem isso daí. Já gostei aqui que você já colocou os cupons. Os cupons? Cupons ou cupons? Cupons, né? Essa descrição aqui, Luciano, não tem nem necessidade, tá? Isso aqui é... Sei lá. Mas tudo bem. Isso aí é de pouco. Ó, lembra que a gente falou uma situação? Deixa eu ver aqui. Mais popular. Ah, você é aquele do kit, pô. Você tem algum anúncio... Você tem algum anúncio, Luciano, que você está tendo muita visita e não está tendo venda? Você tem algum produto aí que eu possa entrar aqui rapidinho? Escreve aí no comentário. Pessoal que topar essa situação aí, que eu falei de entrar na conta, né? Manda uma mensagem no final 8107 e a gente marca pra semana que vem, tá? Ó, deixei o WhatsApp aí no chat. Deixa eu ver, Thaís. Então, porque tem que ver qual que é o... Tipo assim, o que que é muita visita pra você? Né? Tem que ver o que é muita visita. Deixa eu ver se eu tenho a Shopee Pro aqui. Eu não tenho. Deixa eu estar aqui, Shopee Pro. É, corre aí. Vê se... Vê se pega, Luciano. Vou instalar a extensão aqui do nosso amigo Gustavo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. São muitas coisas, cara, que... Opa. Peraí, segura aí que eu tenho que colocar minha senha aqui. São muitas coisas, gente, que a gente precisa analisar, tá? Essa situação... Ah, pô, tenho muita visita, tenho muita visita, tenho muita visita. Mas tem que ver o que que é visita, né? Mostrar... Se eu mostrar alguns anúncios pra vocês aqui... Nossa Senhora! Bom, eu... Sobe, menina, sobe. Isso. Bom, instalei aqui o Shopee Pro. Ele não dá visita. Vamos dar visita. Vem, meu Deus. Manda pra mim, Luciano. Ver se você acha aí algum anúncio. Pô, Carlos, esse anúncio que tá tendo muita visita. Não tô conseguindo vender. Vamos fazer esse projeto aí. Quem gostou da ideia? Pra semana que vem a gente entrar na conta aí. Porque... Às vezes eu quero ajudar vocês, vai, mas... Aí você ouve um comentário desse daí da pessoa, você fala, pô... Desculpa, então. Você tá no lugar errado. Né? A gente tem que ajudar, mas... Criado. Três... Três fotos. Sua loja não tá bonitinha, pô. Sua loja não tá feia. Tá feia. A Elisabeth tá falando aqui. Eu vou ver seu anúncio aí, Tony. É... A Elisabeth tá falando. Os meus alguns estão assim. Trinta e três visitas e uma unidade vendida. Cara, sua conversão, incrivelmente, tá muito boa, viu, Elisabeth? Uma venda pra trinta e três visitas tá muito bom. É... É excelente. Trinta e três dividido... Um dividido por trinta e três. Sua conversão tá em trinta... Tá em trinta por cento, né? Tá muito boa. Não tá ruim não, viu, Elisabeth? Trinta e três visitas e uma vendida tá excelente. Geralmente a gente fala aí de setenta, oitenta vendas pra uma venda... Setenta, oitenta visitas pra uma venda. O Luciano. Ó, o Luciano tá falando aqui, ó. Teve mais ou menos setenta visitas por dia na loja. Meu irmão, setenta visitas pra uma loja que tem quinhentos e cinquenta produtos é quase nada. É quase nada. Não é muita visita isso daí, velho. Não é. Não é muita visita, tá? É realmente um número bom. Claro que é um número bom. Mas... Mas tem que dar uma melhorada ainda mais. E a gente vai falar sobre isso, tá? Deixa eu tentar ver esse do Tony aqui, peraí. Tá bom, gente. Para de ficar mandando uma notificação, velho. Demorar. Pronto. Parar aqui rapidinho. Só por colocar uma senha aqui. Às vezes a gente pensa que é muita... Infelizmente, não é. Bom, deixa eu mostrar aqui de novo. A Renata apareceu aí também, né? É, Renata. Como é que tá? A gente não tá conseguindo nem conversar mais, né, minha amiga? É uma loucura, cara. Uma loucura. Pessoas se ajudando nesse grupo do WhatsApp. Somente resenha de produtos. Aí, ó. O Silvio deixou nos comentários aí o chat do WhatsApp lá, tá? Quem quiser entrar, fica à vontade. Caraca. Seiscentas e... Seiscentas e trinta e quatro vendas. Seiscentas e trinta e quatro visitas aqui no anúncio do Tony. Não teve venda esse anúncio, hein, Tony? Criado... Então, Tony. Aí é o seguinte, ó. Se a gente pegar aqui que o seu anúncio foi criado há quatrocentos e treze dias. São seiscentas e trinta e quatro dividido por quatrocentos e treze. Dá uma média de uma visita por dia. Uma visita e meia por dia, né? Ou seja, três visitas a cada dois dias. Cara, também não é número não, viu, Tony? Também não é número. Ah, Carlos, mas então tudo bem. Por que que não vendeu esse produto? Unhas postiças transparentes. Kit com vinte unhas. Meu irmão. Tá muito caro isso daqui. A compra de uma unidade equivale a uma cartela que contém vinte unhas. Caraca, Tony. Não dá, velho. Não dá. Tá muito caro isso daqui, irmão. Não dá. Seu anúncio tem... Por que que seu... Ó, boa, tá? Vamos lá. Foco no resultado. Seu anúncio é muito bom. Incrivelmente, seu anúncio é muito bom. A foto tá legal. É um produto que tem muita, muita procura. Mas, irmão, você tá colocando um preço absurdo nesse produto. Você tá colocando vinte, vinte, vinte e três reais num produto que vai te custar... Ah, deixa eu ver quanto é que tá na RIC 9. Tô lendo aqui. É o pacotinho de vinte unhas, né? Na RIC 9, ele vai te custar 99 centavos. Gente, não dá. Não dá. Aqui, ô Tony, você já tá perdendo venda há muito tempo. O que que você tem que fazer, irmão? Ah, Carlos, mas tem as tarifas do Mercado Livre. Sim, eu sei que tem as tarifas do Mercado Livre. O que que você pode fazer? Deixa eu entrar aqui, ó. Pô, eu não vou... Acho que você é meu aluno também, né? Então, você deve pagar o preço de atacado. Unha. Ó. Sai 99 centavos cada. Tá? 99 centavos cada. O que que você tem que fazer aqui, Tony? Cria um kit. Pô. Vinte e seis reais. Deixa eu fazer umas contas aqui. Vinte... Vinte quanto? Tá, nós. Vinte... Vinte e três e vinte e oito. Então, são vinte e três e vinte e oito. Menos... Dezoito, dezenove por cento. Menos cinco reais. Se você fizer uma venda aqui, vai te sobrar treze reais e oitenta e cinco centavos. O que eu faria aqui nesse anúncio, Tony, é o seguinte. Eu manteria esse anúncio nesse preço. Só que eu montaria um kit, por exemplo, uma unha postiça, uma cola e uma unha bailarina. É, não. A gente até tem esse kit aqui, ó. Tá vendo? Fazer como tá nesse anúncio aqui, gente. Por quê? Que você tá agregando valor ao seu produto. Essa cartelinha de unha é um real. Essa daqui, a branca, também é um real. A cola... Quanto que é a cola? Dois reais. Então, aqui, a gente tem um produto de quatro reais. Certo? Só que vocês vão agregar. Um kit, ele agrega produto. Não é em qualquer lugar que você vai achar uma unha colorida e uma unha branca e a cola. Então, Tony, o que eu sugiro pra você aqui é o seguinte. Bermão, esquece. Você nunca vai vender esse produto. Nunca vai vender esse produto. Um pacotinho de unha por vinte e três reais, mais o frete. Esquece, tá? Aproveita o anúncio. Aproveita que você tem muita visita. Troca esse daqui, ó. Coloca kit de unha postiça mais cola de unha. Cara, ele cria um kit. Sei lá. Três pacotinhos desse daqui e uma cola. Cinco pacotinhos desse e uma cola. Pega a unha colorida. Pega esse anúncio aqui, ó. A base desse anúncio e transfere pra lá. Faz esse anúncio aqui lá, ó. Esse anúncio aqui da unha postiça. Bailarina colorida com a branca e a cola. Pronto. Quanto que você vai pagar? Cinco nove e nove. Né? Acho que você é meu aluno também, né? Vai pagar cinco nove e nove. Cara, vai te sobrar treze. A possibilidade de venda é muito maior. Quer ver? Eu gosto de falar e gosto de mostrar também, né? Peraí, deixa eu tirar minha tela aqui. Pra não mostrar coisa que eu não devo. Deixa eu ir aqui no anúncio da RIC9 aqui, ó. Vou provar pra você o que eu tô te falando, tá? Ah, Carlos, mas será que vai vender se eu fizer isso? Vou mostrar o anúncio meu. Vamos lá. Mostrar o anúncio meu, tá? Mostrar o anúncio de ninguém não. Porque o pessoal fala... Ah, Carlos, mas você fica mostrando o anúncio dos outros pessoal. E por que você não faz o que você fala? Eu não faço porque eu falo que eu fico aqui, ó. Duas horas com vocês. Quando era pra eu estar criando anúncio pra mim. Mas eu gosto de fazer isso. Aqui, ó. Eu tenho um anúncio semelhante a esse lá no Mercado Livre. Kit, unha postiça, bailarina. Mais cola, mais unha branca. Escolha a cor. Tá? Pô, Carlos, mas que anúncio bacana? É um anúncio bacana, né? Kit, primeiramente. Kit, converte muito. Unha postiça, palavra-chave. Bailarina é um tipo, né? Então, a pessoa vai pensar por unha postiça bailarina. Unha postiça tips. Unha postiça nails. Tá? É um tipo. É um complemento do produto que eu tô vendendo. Então, se torna uma palavra-chave. Cola é uma palavra-chave. Cola de unha. Vai aparecer o meu anúncio. Unha branca. Vai aparecer o meu anúncio. Unha postiça. Vai aparecer o anúncio. E escolha a cor. Por que que eu tô fazendo isso? Eu tô tornando o meu produto mais atrativo. Ó, vem pra cá. Porque você não gosta do laranja, mas eu tenho outras cores. Entendeu? Então, isso traz a pessoa pro anúncio. Aí, aqui eu tenho as opções de escolha, ó. Modelo 1, modelo 2, né? São várias cores que a gente tem dentro desse anúncio. E tá aqui, gente. Olha aí, ó. 455 visitas. 10 unidades vendidas. Uma conversão de 2.20. Entendeu? Ah, Carlos, mas o preço tá mais barato. Sim, mas aí a estratégia é de cada um. Tá bom? Ah, Carlos, será que tem mais? Vamos ver. Hit de unha postiça. Então, assim, Tony. A ideia da internet é facilitar as coisas. Mas unha postiça, em qualquer perfumaria, você encontra. Então, a pessoa nunca vai pagar 23 reais mais o frete naquele 20 pacotinho de unha. Se fosse um desse daqui de 100, ó. Olha só. 19,90, 100 unhas postiças. Né? Que é essa caixinha aqui. Por que que a pessoa vai pagar 26 em 20 unhas? Ó, a cartela, ó. Hit com 3 cartelas de 24 pacotes. 99 reais. Entendeu? Então, assim, tem... O mercado livre faz você vender. Mas milagre ele não vai fazer, não, irmão. Não vai fazer. Não vai fazer milagre, tá? Sendo muito realista com vocês. É, ó, pô, lógico que aqui a gente tá trocando ideia e tirando dúvidas. E é pra isso mesmo. Eu quero, Tony, que você pegue, pá, pô, Carlos, boa ideia, vou fazer um kit. Aproveita o corpo do anúncio, aproveita que ele tá muito bem, né? Pô, mais de 600 visitas, ele tá bem. Mas ele não tá vendendo por conta disso. Então, aquilo que a gente falou, lembra que a gente falou no começo? Por que que o anúncio não tá vendendo? Porque é uma oferta ruim. O seu anúncio, Tony, é uma oferta ruim. É uma oferta ruim. Mas você vê que pela... Mesmo sendo uma oferta ruim, pela quantidade... Por que que ele é uma oferta ruim? Pô, Carlos, por que que ele é uma oferta ruim? Qual é isso daqui, ó? Cadê? 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 Olha a sacada. Ah, Tony, você é meu aluno, pô. Então, você vai pagar esse preço aí. E, Tony, a ideia é essa, tá? A ideia é a gente... Cara, esse... Eu acho que esse formato de vídeo aqui é perfeito. Melhor que ficar fazendo live no YouTube pra quem não é nem inscrito no nosso canal. Olha só. Por que que o seu anúncio é uma oferta ruim? Porque aqui no próprio anúncio... Se você tivesse colocado só unhas postiças transparentes, o seu anúncio ia ter muito mais visita. O seu anúncio só não tem mais visitas porque você já matou aqui, ó. Um kit com 20 unhas. E mesmo assim, ainda teve 634 cliques. Descrição imprecisa. A pessoa olha aqui e fala, nossa, que unha linda, cara. Que unha bonita. Uma unha muito natural, né? Deixa eu dar uma olhada. Aí clica lá. Vem 20 unhas no pacotinho. A pessoa fala, ah, para, né, velho? 20 unhas por... Pô, sai mais de um real cada unha postiça. Um absurdo. Tá? Então, assim, eu faria isso. Converteria esse anúncio aqui para esse daqui, ó. Esse kit que a gente já montou para vocês. Inclusive, está muito bom. Era para estar melhor ainda lá no meu Mercado Livre, né? Só que eu mandei para o Foo esse produto e o Mercado Livre não aceitou. Não aceitou por causa da data de validade da cola postiça aqui que não tem. Né? Deixa eu até ver aqui como é que está. Ah, eu descartei. Eu descartei. E não aceitou. Então, gente, ó. Vocês veem. Meu anúncio, né? Meu anúncio, tá? Ah, Carlos, mas dá para competir? Lógico que dá, pô. Dá para competir, ó. Você vê, a gente pesquisou aqui por kit de unha postiça e não apareceu ninguém. Apareceu ninguém, ó. É só uns anúncios imprecisos. Essas cartelinhas aqui vendem demais, gente. Eita, eu não estou mostrando vocês? Vou ver que estou. É muita tela, pô. Então, faz isso, ô Tony. Faz isso urgente, tá? Você tem um anúncio muito bom ali, cara. Vou aproveitar aqui que eu estou na sua conta, se você me permite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Repitação verde claro, né? Ah, vamos ver. Como é que está o Tony aqui, velho? Dá licença aqui, hein, Tony. Vou dar uma fuchicada aqui, velho. Gente, vocês têm um boi tão grande, velho, que essa conta nova no mercado aí que está entrando tudo com reputação verde. Incrível. Ah, legal isso aqui, hein, Tony, ó. Tá vendo, galera? Ele duplicou, né? O anúncio, ó. O que a gente estava falando lá no começo da nossa live, ó. Corrente, cordão feminino, profissões de profissões. Gargantilha, corrente, cordão feminino de profissão, prateada. Gargantilha, corrente, cordão feminino, compingente, trabalhos. Excelente. Excelente, tá? Gargantilha, corrente, cordão feminino profissionais. Excelente. Aí lá na frente, Tony, daqui, sei lá, um mês, dois meses, você pega o anúncio com mais visitas, guarda, e o com menos visitas você exclui, tá? Aqui é legal, Tony, colocar, a gente tem uma foto de capa que tem todas as profissões, né? Se você quiser fazer uma montagem, você pode deixar um em evidência, grandão assim, a administração, por exemplo, e aí você pode colocar outras aqui ao ladinho, menores, ó. Tá? Não vai dar nada. Vai no Canva e faz isso. Faz uma montagem, tá? Deixa uma em evidência grandona e as outras pequenininhas aqui, ó, pra pessoa entender que você tem várias opções e escolhas, né, de profissões, tá? Ó, terço, coração, rosário, masculino, 65 centímetros, aço cirúrgico, inox. Copiou e colou o nosso título, né, irmão? Copiou e colou. E mesmo assim, não é meter duas ainda, né? Aí, ó. Copiou e colou. Se aqui você colocar uma outra palavra, por exemplo, aço cirúrgico, inox, não precisa. É que agora já não dá mais, tá? Mas aqui você podia tirar o cirúrgico e colocar religioso, né? Tem gente que chama isso daqui também do quê, gente? Terço, não, como é que é? Teve uma menina que falou comigo essa semana, ela chama isso daqui de outra coisa. Eu sempre conheci como terço, né? Deixa eu ver se na minha esposa aqui já falando que tá na hora de ir na na... Aí, Celi, boa. Eu já vou olhar isso daí pra você, tá? Caraca, velho. Então, gente, é... Tem que usar essa criatividade aí, pô. Ó, mesmo copiando e colando o quê? É um produto campeoníssimo, velho. Esse terço aqui é campeoníssimo. Olha aí, ó. 112 visitas. E teve duas vendas, né? Então ele vende a cada 56, tá vendo? A conversão dele tá boa, tá na média. Tá na média. Vamos ver aqui mais. Vamos ver aqui mais alguma coisa. E dá-lhe anúncio aqui pra baixo. É isso aí, cara. É isso aí, ó. Ó, tem um cara que tá vendendo bastante coisa de São Jorge. Ele tá usando o título de Santo Guerreiro, tá? São Jorge, Santo Guerreiro. Porque você ratifica, você ratifica o... A evidência do seu anúncio, tá? Então, ó. Vou deixar essa dica pra vocês. Tem um cara que tá fazendo muita venda na... Não vou lembrar onde é que ele tá vendendo agora. Se é Mercadoívo, se é Shopee. Ele tá usando o Santo Guerreiro. Muito bom. Porque tem muita gente que não sabe, né? Eu mesmo não sabia. Que o São Jorge era o Santo Guerreiro. Sempre... Pô, Santo Guerreiro, Santo Guerreiro. O Santo Guerreiro. Mas eu não sabia que era o São Jorge. Comecei a... Eu fui descobrir depois que eu comecei a trabalhar com isso. Então, assim como eu, também tem muita gente que não vai saber quem é o Santo Guerreiro, né? Quem é o Santo Guerreiro. Quem é o... Por exemplo, eu tô usando esse anel aqui da Cruz de Malta. Que é a... Tropa de Cavaleiros. Alguma coisa assim. Caralho, que anel lindo, velho. Olha isso aqui, coisa mais linda do mundo. Né? Cruz de Malta. Sei lá. Sei lá. Então, assim... Tem gente que não vai saber. Então você tem que trabalhar esse tipo de anúncio, tá? Tem que ver isso. Rio de prata também. Mais venda, vamos ver. Escapa. Cara, esses itens religiosos estão vendendo demais, gente. Nossa, cara. Que coisa... Que coisa boa esses itens religiosos. Olha só, gente. 32 visitas e já teve 5 vendas, né? Então, olha, olha pra você ver como é que a conversão é algo... Não é algo preciso. O outro anúncio, ele fez 2 vendas em 120 visitas, aproximadamente. Aqui, ele fez 6, 5 vendas em 32 visitas e uma conversão de 15.63. Mentirosíssima essa conversão. Não vou lembrar, Tony, se você quiser deixar no comentário, mas provavelmente ou a mesma pessoa comprou mais de uma unidade, 3, 4, 5 unidades, sei lá. Ou então, ele deu uma baita de uma sorte. Aí é sorte, né? Mas essa conversão de 15.63 é muito alta. É uma conversão mentirosa. Por isso que a gente sempre fala. Ah, Carlos, mas o meu anúncio tá tendo muita visita e não vendeu. Quantas visitas teve o seu anúncio? 70. Não é parâmetro pra análise. Ainda não é. Só quando... Pô, 200, 300 visitas, aí sim você vai começar a falar. Pô, meu anúncio teve 300 visitas e teve 5 vendas. Cara, eu tô com uma conversão de 6%. Tá legal. Tô com uma conversão... Teve 300 visitas e teve uma venda. Pô, minha conversão tá baixa, eu preciso melhorar isso daqui. Tá? Então, não dá pra analisar. Não dá, não tem... Essa conversão aqui, ó, de 15%, isso aqui é mentirosa. Deixa eu ver se você respondeu. Isso, foram duas pessoas e comprou mais de uma. Tá vendo? Tá vendo? É mentirosa, tá? Quem dera, cara. Queria mesmo que você vendesse a cada 6 visitas, né? Ainda mais que é um produto muito bonito. Falando isso aí, a gente vai entrar com uma linha grande de religioso, tá? Grande, grande de religioso. Beleza? Certo, galera? Então aí, fica a dica, né? Cara, faz esses kits. Aproveita você. Eu tô falando do Tony aqui porque ele se pré-dispôs a colocar o link do anúncio dele aqui. Mas eu garanto pra você que tem muito mais pessoas com essa mesma situação aqui, ó. Um baita de um produto na mão, que são as unhas postiças, com um número tão grande de visitas e poucas vendas ou zero vendas, tá? Então fica a dica pra você que tá assistindo essa live, pra você que tá comigo aqui ao vivo, ou pra você que vai assistir no futuro lá na nossa plataforma. Faça isso, não permita. Produto barato hoje em dia não se vende mais. Produtinho de um real, de dois reais, não se vende mais com a mesma facilidade da Shopee há tempos atrás. Mas procura-se, a procura ainda é muito grande. Então você precisa sim criar kits como esse daqui, né? Como a gente criou. A Renata, essa... A Renata, acho que ela já... Não sei se ela tá aqui ainda, né, Renata? Ela fez um kit... Desculpa expor, Renata, mas seu kit ficou muito lindo, cara. Eu adorei seu kit. Ela pegou esse aqui, ó. O óculos aviador 07, que é infantil, tá? 07, que é infantil. E ela fez um kit com a peteca. A peteca, tá? E aí você pode fazer também um combo, né? Sei lá, como é que a gente pode chamar esse combo? Kit criança estilosa e divertida. Você pode criar um kit de um óculos, de um boné, de uma peteca, de uma raquete de ping-pong, de um peão. Monta um kit, cara, enche ali a tela, faz um kit. Pô, quer ver? Vou mostrar pra vocês o que tem. Kit de brinquedos raiz. Vou mostrar pra você porque tem. Olha só. Kit de brinquedos raiz. Essa extensão do Melipro é muito boa também, mas ela dá uma bagunçada na tela. Kit de brinquedos raiz peteca. Pronto. Tá aí, ó. Eu já leio os comentários de vocês, tá? Olha aí, ó. O cara tem a... Pula corda, os ioiôs. Isso daqui que eu não sei... Ah, é um quebra-cabeça, né? A mola maluca que já chegou também. Entra dia 1º agora. Giz de cera? O que é isso daqui, gente? Bola de sabão? Deve ser bola de sabão. Peteca. Então, assim, são 30 unidades de brinquedos. Ele montou um kit e tá vendendo lá. Tá caríssimo, né? 123 reais. Tá caro. Mas tá lá. Tá lá. Entendeu? Então você pode pegar... Não precisa ficar... Pô, Carlos, mas... A peteca, velho. A peteca é tão baratinha? Sim, a peteca é baratinha. Concordo com você. Não vai... Não vai performar muito bem. Mas, se você montar um kit com outros produtos... Isso aqui que mata, gente. Isso aqui que mata. Esse anúncio é nosso. Esses anúncios aqui são nossos. Quer ver? Vou mostrar pra você. Esse anúncio aqui é nosso. Por quê, Carlos? Como é que você sabe? Tá aqui. Campo Limpaulista. O cara não trocou a foto até agora. Aqui é nosso. Campo Limpaulista. Não trocou a foto até agora. Já faz mais... Sei lá. Uns 15 dias que a gente trocou a foto desse produto. Porque esse daqui acabou. E a gente, pra não perder o anúncio, a gente pediu pra vocês trocarem por essa daqui. Certo? Aí você vem aqui e olha aqui. Fota antiga. Campo Limpaulista. Fota antiga. Campo Limpaulista. Tá aí. Fota antiga. Campo Limpaulista. Aí você quer o quê? Nenhum deles estão aqui. Eu conheço... Eu conheço alguns deles. Nenhum deles estão aqui. Infelizmente... Difícil, né? Aí quando vende... Aí vende. Beleza. Aí a gente manda o produto. Chega lá, o cliente abre a reclamação. Aí vai vir falar com a gente. É bom que eu tô vendo isso porque aí eu já... Eu já... Já coloco cada um no seu devido lugar, né? A gente avisa. Galera. Pra não perder o anúncio. Pra não perder o anúncio. Como é um anúncio que... Ó, vocês viram. Tem gente com venda aqui, né? Tô com duas telas aqui. Tô parecendo a barata tonta. Tem gente com venda desse produto. Aqui, ó. Nossa, aqui na nossa. Pra não perder o anúncio, a gente pediu. Troquem as fotos. Tem alguns produtos que não volta mais. Mas vocês não podem perder o anúncio. Aproveita que o Mercado Livre não enxergou isso ainda. Engraçado. Ele permite que você troque a foto, mas não permite que você edite o texto, né? Incrível. Troca a foto. Os caras não trocam. Então, é... Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A Renata tá aí, ó. Kit brinquedo. Não coloquei o nome do brinquedo porque se... Olha... Olha... Por isso que... É... Se destaca, né? É isso. Deixa eu ver só a mensagem dela. Não coloquei o nome do brinquedo porque se acabar a peteca, pego outro brinquedo e troco a capa. Aí, ó. É isso aí. Excelente, cara. Excelente. Fez um kit lá. Um kit nada a ver. Um óculos e um brinquedo. E daí? Quem pesquisar por brinquedo vai achar o óculos e quem procurar por óculos vai achar o brinquedo. O risco que você tem é vender, né? Deixa eu dar uma passada nos comentários aqui, ó. É isso aí, Renata. Criando anúncio novo. Bora. Vai pra... Vai pra... Vai pra Magazine Luiza. Pô. Magazine Luiza tá um doce. Ô, delícia, viu? Tá uma delícia. É... Ó, o Silvio deixou o link aí do chat, né? Do grupo lá. Se vocês quiserem, ó, se comunicarem, por favor. Aí. Abaixar... Só um minuto, posso te atrapalhar? Pô, minha amiga, desculpa. Eu não vi que você tinha pedido a voz aqui. Pode falar. Vambora. Escuta, como é que faz pra acessar o link ali? Porque eu não consigo abrir aqui os comentários. Do quê? Você tá falando do chat? É. Peraí. Eu vou... Eu vou mandar no seu aqui. Deixa eu ver se eu tenho você aqui. Celia, 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 Celia. Achei. Mandei no seu WhatsApp aí, Celia. Beleza, obrigada. Valeu. É, mas, Dilma, tô aqui. Minha conta antiga do Mery não vende nada. Já fiz de tudo. Vou criar uma conta nova essa semana. Tem algumas contas que travam, velho. Tem algumas contas que travam mesmo, Marcão? É... Sei lá, cara. Às vezes depende do que você trabalhou, né? Ah, eu falo assim que a conta da minha esposa também, ela deu um trava lá na conta dela, não sai mais nada. Nem anúncio de catálogo não tá saindo. Na... No pior das hipóteses, irmão, fecha e bora pra frente, começa a outra, né? Vai entender, né? Não dá, não... Gente... Ah, Carlos, mas a minha conta não vende, a minha conta não vende, a minha conta não vende. Tudo bem, cara. Fecha a conta, abre uma nova. Paciência, vai ficar perdendo tempo ali até quando, né? Vai pra cima. Tá bom? Luciano, fala, meu amigo. Manda, manda. O que você precisa? Você entendeu o que eu passei pra você, né? A gente dá pra entender, né? Às vezes a gente se... Às vezes a gente se... Se... Se empolga aqui e vai pra cima. Mas a gente fala essas coisas que eu falei pro Tony agora, porque o Tony já é um cara já muito antigo com a gente, né? Então eu sinto essa liberdade de poder falar isso que eu falei. Claro que eu fui muito agressivo, sim, porque é... É difícil, cara. É difícil você arrumar visita, hein? Imagina a venda, né? Então quando a gente é um pouquinho mais duro assim, é que realmente a gente quer que vocês façam, né? Que vocês façam pra vocês, né? Entendeu? Seja vendendo rique nobre, seja vendendo boticário, você tem que fazer, pô. Tem que fazer. Então não... Não levem a mal não, hein? Pelo amor de Deus. Ó, gostei da ideia. Vamos fazer semana que vem. Eu vou entrar dentro de uma conta de vocês. Vou dar prioridade pra vocês. Não vou abrir isso lá no grupo. Não vou colocar isso lá no grupo. Eu vou dar oportunidade pra vocês. Quem quiser, só que tem que entender que eu vou abrir a conta e vou mostrar tudo. Venda que já teve, que não teve, erros. Posso às vezes até ser um pouco grosso, como eu fui agora com o Tony, um pouco mais ríspido, né? Mas é em prol realmente de evolução, tá? Porque realmente é chateante, cara. Você fazer um trabalho tão grande como o que a gente faz e as pessoas não trocarem as fotos. Aí quando vende e a gente manda uma mercadoria que é diferente da foto que ela vendeu, aí chega todo. É, vocês enviaram o produto errado. E não é, cara. E não é. É falta de atenção. Pô, isso daqui é um negócio, cara. É a sua empresa. Vai pra... Sabe? Bem, que nem eu falei com o Silvio agora também, fui até mais ríspido também. Porque, meu, não tem como dar errado, velho. Não tem. Não tem. Faz o negócio acontecer, pô. Faz... Ô, eu tava fazendo uma conta com a minha esposa hoje. Um salário mínimo, mil e trezentos reais, sei lá. Se a gente dividir mil e trezentos reais por dia, mil e trezentos reais dividido por trinta, dá quarenta e três reais por dia, velho. Cara, isso daqui é um roubo. Isso daqui é um assalto à mão armada, com foice e com martelo. Porque se eu ir na rua vender água no farol, eu faço muito mais que quarenta e três reais. É incrível isso. É incrível. É incrível, cara. É incrível. E a gente vê... Vocês são um grupo seleto, né? Que vocês estão aqui já duas horas escutando eu falar, só eu falar, só eu falar. Mas tem muitas pessoas por aí que não têm essa sagacidade. Eu sei que, infelizmente, nem todos vão prosperar. Muitos ficarão pelo caminho como já ficaram. Mas, irmão, o que o cara pensa, velho? Eu fui no mercado hoje comprar uns negocinhos pra tomar um café com as crianças. Meu filho foi no médico. Hoje é um dia desgastante pra caramba. Aí eu falei, ah, vou comprar ali um bolinho, né, pra gente tomar um café, um pãozinho fresco, que a gente mora em Chacra. Nunca come pão fresco, né? Sempre come pão amanhecido. Aí eu falei, ah, vou comprar um pãozinho fresco ali, um suquinho pra eles. Cara, oito pães, um bolinho de milho, um bolinho de chocolate sem recheio, sem nada, aqueles bolos de padaria simples. Dá um noninho pra eles ali, duzentos pau, velho. Aí, caraca, aí da volta eu tava falando com a minha esposa, pô, mil e trezentos reais um salário mínimo, quarenta conto por dia? Cara, não dá pra entender. Ô, Sely, o que você não fala no grupo aqui? O que você mandou pra mim aqui no WhatsApp, aqui no... Acabei de fazer mais uma venda essa semana, duas vezes, ó. Os video shots e anunciar os video shots no YouTube vale a pena, gente. Tentem que vale a pena. Que bom, cara, que bom, fico muito feliz. Gente, pega, pega aí o... Parabéns, Sely, parabéns. Pega essa sacada aí da Sely, ó. Pega vídeo da Rik9, pega vídeo de quem for. Carlos, eu não sei se o produto é da Rik9. Manda pra mim, manda pras meninas, que a gente vai falar. A Renata tá se desgastando criando produtos, criando vídeos lá no Rik9 secundário também. É pra vocês, pô. Pega, usa, coloca onde vocês quiserem. Vai no Shorts, vai no Reels, vai no Stories do Facebook, vai no WhatsApp. Joga lá, mas joga, faz, entendeu? Faz, tá aí, ó. Sely, já vem da velha com a gente, né? Já faz um tempo que ela tá conosco. Tem os seus contratempos, tá precisando dar essa guinada. E simplesmente sentou e falou, agora eu vou fazer, né, Sely? Falou. Ó, Carlão, eu uso o CapiCut. Ele é um aplicativo que você faz vídeos. Ele já vem o vídeo pronto, você só encaixa as fotos. Só encaixa as fotos? É, eu encaixo as fotos, aí eu mando ele pro Canva, daí eu tiro o emblema do CapiCut, né, que tira ele pra não dar direitos autorais. Isso. E daí eu faço mais algumas modificações no vídeo, né, coloco as encaixes da peça e monto os vídeos. Então, é isso mesmo, ó. É aí. E a gente também usa. O CapiCut é uma ferramenta fantástica. Não é difícil, né? Não é difícil de fazer. Principalmente por causa desses modelos prontos, né? Mas tem que fazer, gente. Tem que fazer. Seja pra Rik9, seja pra qualquer... Até porque não é pra Rik9, né? É pra vocês, né? Vocês têm que fazer. Tem que ir. Tem que ir pra cima. Ó, o Marcos falou que já mandou o marceneiro fazer uma mesa nova pra usar o PC na cama. Isso aí vai sair, né? Dependente do celular, vai cair pra cima. Massa. É, Marcão. Tem que ir, né, irmão? Tem que ir. Tem que ir. Tem que fazer das dificuldades, né? Eu falo que o Marcos sofreu um acidente, né? Desculpa falar da sua história, Marcão. O Marcos sofreu um acidente, né? Tá de cadeira de rodas. Mas mesmo assim, cara, é um dos grandes exemplos que a gente tem aqui. É um cara que não para. É um cara que vende no físico, vende no online. Tá vendendo no AliExpress também. AliExpress, Magazine Luiza, lá no Pernambuco, né? Lá em Vicência. Então a gente fica muito feliz, cara, de ter histórias, assim, de superação mesmo. Porque é... Problema todo mundo vai ter, né, velho? Problema todo mundo tem, né, cara? Então... Não adianta. Ah, não vou fazer porque eu caí da escada aqui e tô de cama. Pô, sua vida vai continuar, seus boletos vão chegar do mesmo jeito. Liga lá na companhia de energia e fala que você caiu da cama e tá impossibilitado de trabalhar pra ver se eles vão te dar alguma coisa. Não é nada. Fico muito feliz, cara. Fico muito feliz mesmo, tá bom? Mas eu gostei, ó. Eu vi algumas lojas aqui no off, né? Gostei de algumas lojas que já melhoraram. A do Luciano já melhorou, colocou cupom. E teve mais algumas outras que eu gostei também. Na semana que vem, vamos preparar isso daí? Vou mandar de novo aqui, ó. Quem se sente confortável de abrir o jogo, manda pra mim, né, ô Carlos? Pô, eu quero que você faça uma mentoria dentro da minha loja interna. Não como comprador. Eu vou entrar como vendedor. Vou analisar ali algumas métricas, a gente vai bater esse papo. Tá? E a gente faz na próxima semana. Ou segunda ou terça-feira. A gente deve fazer mais uma reunião como essa. E aí eu vou tentar... Vou tentar melhorar alguma coisinha pra vocês aqui. Vamos ver. Beleza? Cinco minutos pra gente se despedir aí. Deixar mais algumas considerações finais que alguém queira falar. Alguém queira discutir, né? O Diego chegou também. Nem falei pra você, né, Diego? Um abraço pra você, meu irmão. Obrigado por tudo. Como é que tá aí? Alguém quer falar alguma coisa? Doli uma. Doli duas. Quer falar, Silvião? Tá coçando pra pegar o microfone aí e falar. Ali, só complementando o que a Celie falou, né? A gente... Quando eu falei assim, tipo... Pra pegar as avaliações, claro, né? Das avaliações dos produtos que já foram vendidos. Da própria RIC9, né? Faz a montagem no CapCut, né? Pode usar o próprio Canva. O CapCut larga até a narração. Só digita o texto ali, né? E faz a postagem como um cliente. Olha o que a minha amiga comprou. Olha o lindo kit de alianças que a minha amiga comprou lá na RIC9 e tal. Vou deixar o link na descrição. Bota o link da loja, né? Que nem eu tava te falando lá no começo. Esse é o meu projeto dentro do Instagram com a loja, né? É linkar com os produtos da RIC9 dentro da minha estrutura própria, cara. Porque, que nem tu falou ali, cara. Tô falando abre a mente. Hoje eu não vou conseguir dormir, cara. Vou ficar aqui enlouquecido, velho. Enlouquecido mesmo. É muito conteúdo. É muita coisa pra fazer, velho. Mas, tipo assim... Mesmo tu falando ali, ó. Pô, cara. É época do dia dos namorados aí. Pô, meu. Dá pra subir uma campanha no Facebook Ads aí. Com uma página simples no Canva. No próprio pacote de páginas que o Sérgio tá vendendo. Cara, dá pra subir com as alianças ali. O link da loja. Guiando pro teu WhatsApp. Só manda... A pessoa vai clicar caindo teu WhatsApp. Só manda o link da loja. A pessoa vai comprar. O cara vai vender muito. Assim, tem que tá aqui fervilhando, né? Essa noite vai ser madrugada adentro. Fazendo coisas, né, cara? Porque é doido, é doido. Quando é... É, eu sei que o teu tempo... Tu faz muita coisa, cara. Mas uma vez por semana isso aí. Tu vai funcionar a galera, velho. Nossa. Eu adoro, velho. Eu adoro porque... É... Eu tenho que ajudar vocês, né? Vocês hoje não... Sem palavras, cara. Sem palavras. Então, não vejo... Cara, deixa eu aproveitar aqui. Mostrar um negócio pra vocês. Olha que fã... Olha o poder... Olha o poder... Das mídias sociais Nas vendas online. Olha só. Vocês estão percebendo isso daqui, ó? Isso daqui é o RIC 9 secundário, né? Opa. RIC 9 secundário. Olha só. O vídeo lá que a Renata pegou, Deve ter pegado de alguma avaliação. Olha a quantidade. Mil e trezentas visualizações. Não foram pessoas da RIC 9 que viu. Garanto pra você que não foi. Olha esse daqui. Do Other Game. Cinco mil visualizações. Irmão. Garanto pra você que se tivesse assim, ó... Não tem nada, tá vendo? Não tem descrição, não tem nada. Só WG01. Se tivesse... Se tivesse um... Um dizer aqui, ó... Compre no link da minha bio. Ou então é... RIC 9 shop.com.br Garanta já o seu. Eu tinha vendido no mínimo aqui uns cinco. No mínimo pra falar bem baixinho. Porque... Link na descrição. Exatamente. Olha aí, galera. Noventa e seis. Noventa e seis likes. Um vídeo... Galera, baixa. Bota no Canva. Bota qualquer mudança pra mudar o... O metadados ali, ó. Baixa e sobe de novo na... Ô, cara. Nossa. Vai vender. Vai deitar de vender. Vai vender, pô. Vai vender. Entendeu? Vai vender. Não tem como. Olha isso aqui. Olha o outro aqui, ó. Cento e quarenta e sete visualizações, ó. Tá vendo? Cento e quarenta e sete visualizações. Não foram pessoas do nosso Drop que entrou pra ver o vídeo, não. Não foi. Eu entrei hoje, hein. Eu gravei esse vídeo e fiz outro. Foi. Esse daqui dá. Diz essa aliança aí. Dá a prata. Legal. Show de bola. Então, é isso aí, pô. Por isso que vendeu. É muito fácil, gente. Hoje você... Não é muito fácil, né? Mas... É... Esses vídeos, hoje em dia, eles estão entregando muito. Eu arrisco dizer, ô Silvio, que nem precisa baixar e editar, viu? Baixar e repostar não vai pegar o metadado. Não vai, cara. A criptografia... Só pra botar uma tarjinha ali, link na descrição, botar uma tarjinha, só uma coisinha, só pra mudar alguma coisinha, só pra baixar e subir de novo também, já. Por exemplo, aqui, ó. Aqui deve ser um vídeo de avaliação também que a Renata colocou lá, né? Você pode narrar esse vídeo, né? Olha... Acho que a Renata fez isso, né, Renata? Em outro vídeo. Olha a diversão. É um brinquedo que estimula as atividades cognitivas da sua criança. É um brinquedo diferente. É um brinquedo que vai tirar a sua criança do videogame, do celular, né? O próprio CapCut fala, só escrever o texto ali. Vai... Nossa! Uma coisa, Carol, que hoje eu consegui resolver um problema com o cliente. A gente vai fazendo tanta coisa que as coisas começam a dar certo e a gente fica muito feliz, né? Por exemplo, incentiva o cliente a fazer a avaliação. Entendeu? A gente tem o chat da Shopee, incentiva, olha, faz uma avaliação, faz um videozinho do produto. Quando chegou e me chama aqui que eu te mando um cupom, entendeu? Por exemplo, ah, o cliente quer ganhar alguma coisa. Ele tem, né? Aí o cliente faz o vídeo, te avisa no chat, tu manda o cupom. A próxima compra, tu vai ter o cliente, né? Tu já fidelizou ele, tu deu um cupom pra ele fazer uma próxima compra e tu tem o contato dele. Eu criei um grupo, por enquanto é pequeno, da minha loja. E deu um probleminha com o cliente que a gente me chamou no grupo. Hoje eu consegui resolver com ela diretamente antes de gerar a reclamação lá. Porque, na realidade, ela fez uma compra de um kit de dois produtos, foi um produto errado, né? E ela, antes de chegar no chat e reclamar, ela já falou comigo e eu não. Vamos resolver por aqui. Então, incentiva o cliente a avaliar, né? Olha, me chama no chat aqui, avalia, faz um videozinho, tu vai reaproveitar o vídeo e já manda o cupom de 5, 2, 3%, qualquer coisa. Tu já vai ter o contato dela, vai ter o vídeo, vai ter o cliente pra próxima compra também. Com certeza. E é o pós-venda, né? É o pós-venda que a gente fala, né, Silvio? Tem que entregar o pós-venda pro comprador, por isso daí é muito importante, cara. Ah, eu tenho uma loja virtual. É uma ótima oportunidade de você criar o seu público da sua loja virtual. Se você tiver um pós-venda de qualidade, não precisa nem ser de qualidade, se você tiver um pós-venda, você já tá na frente de muita gente. É incrível, cara, é incrível. Ó, a Renata falou que esse vídeo ela pegou de uma influencer digital, tirou as falas dela e criou, e colocou a fala da Renata em cima, né? Tirou as falas da influencer e colocou a fala em cima. Gente, é risco. Ah, a pessoa vai me processar porque eu peguei o vídeo dela. Vai nada, não é nada, esquece daí. Entendeu? Se reclamar com você, você vai lá e tira, não tem problema. Mas você tem que fazer. Fazer, velho. Porque se não fizer, já tá difícil, né? Fazendo já tá difícil. Se não fizer, então, você vai ficar num marasmo total, tá? É, cara, incrível. Nossa, Renata, se tivesse um... Eu fico besta com isso daqui, velho. Se tivesse um link de compra aqui, eu tinha vendido pelo menos umas 10 pecinhas aí. Gente, vocês não sabem, a RIC9 começou pelo YouTube, né? Eu comecei ali no YouTube, eu fazia muito vídeo de relógios, né? A gente trabalhava relógios, bonés, camisetas. E, cara, foi o que me levantou. Foi o que... E eu falo pra vocês que eu fui um dos pioneiros, né? Conhece com esse tipo de conteúdo, né? Não existia nada igual. Eu fazia os meus vídeos ali, postava, colocava no WhatsApp na descrição e metia a venda pra cima. Então, hoje, vocês têm a possibilidade de trabalhar com... Na minha época, só tinha o YouTube, né? Nem o Facebook, acho que não tinha vídeos. Então, hoje, vocês têm o Face, vocês têm o Instagram, vocês têm o TikTok, o Kawai, o IGTV, né? Que ainda funciona. O Shorts agora do YouTube, que tá vindo muito violento. Então, se você fizer um vídeo, se você pegar um vídeo desse daqui, ó, como a Renata fez, né? Dá trabalho? Dá. Ir atrás do produto, ir atrás do vídeo, ver se é um vídeo bom, baixar, fazer alguma ediçãozinha assim, te dá um trabalho. Mas você posta no Shorts, você posta no History, você posta no Reels, você posta no TikTok, você posta no Kawai, aí você posta, sei lá, em outro aplicativo. Cara, são chances de você vender. Se você não fizer, realmente não vai. Se você fizer, você tem a chance de vender. Eu garanto pra você, se tivesse aqui um link de compra, certamente teria saído alguma venda daqui. Certamente. Porque a gente sempre vende. Essas lives que eu faço com vocês lá no Galpão, elas me trazem, sei lá, um... Vamos arriscar por baixo aí, por mês, um faturamento de uns R$ 1.500 por mês. Essas lives que eu faço no... Aê, Diegão, fez uma venda de um par de alianças. Ô, meu irmão, que bênção, velho. Aí sim, Diegão, parabéns, irmão. Parabéns. Essas lives que eu faço nos Galpão, mostrando produto, não é à toa. Eu tô ajudando vocês, tô divulgando o drop da RIC9 também, entram pessoas que dropem, mas eu também faço minhas vendas no varejo, através dessas lives. Entendeu? E eu preciso fazer mais. Eu tô até aqui com bastante produtos que eu quero voltar ao estilo que eu fazia, né? Mostrando aqui, pô, esse produto, ele é assim, assim, assado, qualidade, assim, assado, um vídeo mais técnico, pra também deixar lá no RIC9 secundário e fazer as vendas de varejo, pô. Por que que você acha que eu tô com esse anel aqui, ó? Eu não gosto de anel e nem de relógio, mas é uma divulgação. Esse, pô, gente, esse relógio da RIC9 é lindo demais. Cara, é muito lindo, velho. É o... Deixa eu pegar o modelo dele aqui. É o... Teve uma menina que me perguntou na live passada. É o... Acho que o Hell08. Vou mostrar ele pra vocês aqui. É muito lindo. O Joab que fala que as fotos da RIC9 não refletem o... a qualidade do produto. Deixa eu tirar. É muito lindo esse relógio. Eu fiz uma live ontem com o Sérgio e teve uma galera que já me perguntou bem. Muito bonito. Então, tudo é divulgação. Tudo é divulgação. Beleza? É... Show de bola. Parabéns. Galera, vamos finalizar aí. 11h30 da noite já. Terça-feira ainda. Meu Deus do céu. Amanhã eu tô lascado. Tem mais alguma coisa pra falar aí? Tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode ir embora? Dolil? Ah, a Elisabeth falou, né? Do Canva, né? Por isso, a Elisabeth, é... O Canva não precisa baixar, né? Canva.com. Você vai criar sua conta lá com o seu próprio Gmail, né? E aí lá você consegue editar o vídeo, você consegue editar uma foto, você consegue fazer uma pequena montagem. Ah, cara, você faz um conteúdo. Não sou perito em Canva, cara. Não sou perito. Tem muitos conteúdos melhores por aí pra você estudar. Mas vai te ajudar bastante aí pra você criar, principalmente, montagens de produtos, tá? Dá uma olhadinha aí. Show? Obrigado, Elisabeth. Obrigado. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Espero receber muitas mensagens aí pra gente fazer na semana que vem a mentoria em loco, né? Em loco não, né? Em loco não. Mas uma mentoria mais assertiva aí dentro da conta de vocês. Quem tiver interesse, vou deixar mais uma vez aqui o número do WhatsApp. Caso não saibam, manda pra mim. O Eric está de férias e eu estou respondendo o WhatsApp da RIC9. Fechou? Muito obrigado. Até a nossa próxima live, até a nossa próxima reunião. E sucesso pra todos vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.